Então, boa noite a todos, meu nome é Amara e vamos conversar hoje, essa noite de terça-feira, um pouco sobre gestão de contratos e um pouco sobre a parte de contratos de EPC e serviços de engenharia. Gente, então, deixa eu começar aqui, a gente está aqui falando sobre um pouco de gestão de contratos aqui na EPC, sejam bem-vindos e parabéns pela opção de estudar à noite, tendo trabalhado, eu acho, o dia todo, não é todos, então já dou as boas-vindas para vocês e falando um pouco da EPC, vocês já devem conhecer, tem os cursos à distância, ao vivo, na distância online, à distância híbrido e presencial híbrido, ali tem o QR Code para quem quiser mais informações. Para quem for fazer a parte de MBA, eu vou ministrar uma disciplina da pós-graduação da MBA, ali que é a incertezas e gerenciamento de riscos, também falando na parte de gerenciamento de projetos, vai ser dia 15 do 2 e dia 15 do 3. Aí, para quem estiver por lá, vai me ver também, novamente. Falando brevemente sobre a Mara, né, sobre mim, eu sou graduada em Engenharia Elétrica pela UTF-PR, aqui do Paraná, em Curitiba, eu tenho vários cursos de gerenciamento de projetos, recentemente eu tirei minha certificação no PMI, em dezembro de 2023, eu trabalhei na Coppel durante 17 anos, dentro desses 17 anos eu trabalhei nas áreas de obra, na parte de transmissão, muitos anos, na parte de negócios durante seis anos e os últimos cinco anos, quase seis, eu trabalhei na parte de gestão de contratos de parques eólicos, todos na Coppel Geração e Transmissão. Durante minha vida profissional lá na Coppel, eu fui fiscal de obra, fui gerente de obras de subestações 34,5, que em algumas concessionárias chamam de subestações rurais, né, mas aqui a gente chama de 34,5 da distribuição, trabalhei com obras de transmissão, obras de leilões de energia, participei de vários leilões que a Coppel participou, alguns até que ela se sagrou vencedora e, por último, estava na área de energias renováveis, cuidando de alguns contratos de parques eólicos aí que a Coppel tem no Nordeste. Aí, em julho desse ano, eu já estava fazendo um mestrado na UTF-PR, aí eu optei por deixar a Coppel e me dedicar totalmente aí nessa empreitada de mestrado e, quem sabe, futuramente num doutorado, né? É um mundo novo para mim também, mas é uma, foi uma oportunidade, né, de fazer uma transição de carreira, mas eu gosto muito da área de contratos, é onde eu trabalhei a maior parte, né, da minha vida profissional e espero contribuir com vocês aí com um pouquinho de conhecimento, né? Como eu falei antes, a ideia é uma conversa, mas vocês podem me interromper, né, quando quiserem. Se eu não ver a mãozinha levantada, de repente, abre o microfone, pede licença, mas a qualquer instante as opiniões aí, impressões são bem-vindas, tá? Não quero ficar falando sozinha, que senão é muito chato, né? Bom, então aí eu vi que a maior parte de vocês aí está na área de engenharia e trabalha com contratos ou vai buscar trabalhar. Para a gente falar de contrato, eu vou me valer das definições ali do PMBOK, que é a sétima edição, foi agora em 2024, que eu baixei esses dias, né? Todo ano eles fazem uma revisão. Para quem não conhece, né, o PMBOK é como se fosse, é um guia de projetos ali do PMI e ele nos ajuda a fazer a gestão de projetos. Dentro da gestão de projetos, nós temos a parte de contratos, que eles chamam ali, é o item 4.6.8 do PMBOK, que se chama Acordos e Contratos. Então, pela definição do PMBOK, o acordo é qualquer documento ou comunicação que define as intenções das partes. Aí ele coloca lá que a parte de contratos pode ter um entendimento definido como um acordo também, né? E existem diferentes tipos de contrato. Tem contrato de preço fixo, que seria contrato que envolve definição de um preço fixo já pré-determinado. Os contratos de preço fixo incluem preço fixo garantido, né? Essas são as siglas do PMI, né, PFG ou preço fixo com remuneração de incentivo e preço fixo com ajuste econômico. O que que seriam essas diferenças do preço fixo? Eu posso fazer um contrato no qual eu já tenho um preço fixo pré-determinado. Por exemplo, uma terraplanagem, né, que eu já fiz um cálculo ali, já tem um projeto em cima e eu quero pagar até, por exemplo, um milhão e meio nessa terraplanagem, é um preço fixo. E não tem nenhum tipo de flexibilidade para o contratado dele ganhar mais que isso. Daí o risco seria dele, ele vai olhar e vai ver se aceita. Então, preço fixo. Tem um preço fixo com custos reembolsáveis, que seria um caso que eu vou dar um quantitativo e eu posso ter dentro desse quantitativo uma margem que eu posso comprovadamente, se ele me comprovar que ele executou a mais, eu vou reembolsar e eu vou dar um valor unitário, por exemplo, no caso da terraplanagem, eu vou pegar lá uma quantidade ali, um valor unitário dessa quantidade e o que eu ultrapassar disso eu vou reembolsar ele dentro daquele valor que ele me pré-determinar. Um outro exemplo de custo reembolsável pode ser um contrato de, por exemplo, horas de projeto, eu coloco lá um homem hora num valor, aí se eu ultrapassar essas horas eu vou pagar um valor a mais. E tem também ali, no caso, o outro contrato que ele disse, que não é tão usado, que seria o contrato de preço fixo. Então, para a parte de engenharia, eu acho que eu trabalhei mais com esses dois, preço fixo e o preço que a gente pode reembolsar com algum tipo de variação. São os que eu mais vi aí nesses anos que eu trabalhei, não sei se alguém conhece um outro tipo. Aí tem alguns contratos que são usados mais, são parte de contratos menores, alguns contratos de consultoria, por exemplo, tempo e materiais, ele vai estabelecer uma taxa fixa, mas eu não sei direito o que vai acontecer ao decorrer dessa contratação. Isso é comum na área de TI, trabalho de tempo e materiais. Eu vou contratar uma empresa para desenvolver um programa para alguma necessidade que eu tenho, criar, sei lá, fazer uma solução tecnológica, só que eu não tenho uma especificação fixa, especificação definida do que eu preciso. Eu vou desenvolver esse trabalho junto com a equipe ou junto com o contratante, aí ele vai ser um contrato de tempo e materiais. Se eu levar, no caso, um ano para fazer esse software, por exemplo, eu vou colocar o preço dentro de um ano. Se ultrapassar um ano, aí ele vai ter que me pagar um pouco mais. E o que eu vou gastar também de materiais, ou, por exemplo, eu posso especificar um contrato de tempo e materiais para construir uma ponte. Não é muito comum, mas dá para fazer. Aí eu digo que eu vou demorar seis meses e vou gastar X de materiais. Se eu ultrapassar isso, eu vou ter um reembolso. Aí que esses outros entrega indefinida ou outros acordos, aí seria mais personalizado de acordo com as necessidades da empresa. Mas são contratos que, assim, no dia a dia da engenharia, eles não são muito comuns. Bom, dentro dos contratos, a gente vai ter algumas definições também que são importantíssimas para quem trabalha com essa área. que seria, usando o instrumento do PMBOK como apoio, você teria como uma prerrogativa de elaborar uma lista de atividades, porque quando você vai fazer uma contratação, você tem que definir e documentar quais as atividades que você identifica que seriam necessárias para você cumprir aquele seu objetivo final. Teria que ter também a parte de documentos de licitação. E esses documentos de licitação seriam os requisitos que você vai pedir para o seu fornecedor para que ele possa participar dessa tomada de preços ou dessa licitação ou do que, como você chamar na sua empresa. Como eu trabalhei muitos anos no setor, enquanto a Coppel era uma empresa pública, a gente se acostumou muito com o processo de licitação, que, de certa forma, ele já é bem organizado. Então, você tem todo um processo. Você tem um pré... Antes de você contratar, tem a pré-contratação, que daí você vai fazer uma solicitação de informações, você pode até colocar no mercado uma cotação, no caso da Coppel, Petrobras, empresas que trabalham com contratos de infraestrutura, geralmente eles colocam uma licitação no mercado para sentir o mercado antes de jogar a licitação definitiva. Pede uma tomada de preços, uma cotação, a própria área de suprimentos, quando tem na empresa. Se não tiver, vocês teriam que dar um suporte para quem trabalha com essa parte de suprimentos ou a parte de tomada de preços, e jogar uma licitação no mercado para possíveis fornecedores, antes de você fazer a tomada de preço que seria oficial. Aí você vai ter uma ideia de se tem empresas que oferecem esse produto. Por exemplo, nós queríamos fazer uma contratação de terceirizar o OIM do parque óleo, tirar do fabricante e terceirizar. Tem, será alguma empresa que faria esse serviço, assumir um OIM de um aerogerador que não é seu fabricante? Tem no mercado essa empresa? A gente não sabia se tinha. Hoje em dia a gente sabe que tem, que são empresas que oferecem um serviço que se chama multi-brand. Mas não tínhamos. Então aí a gente colocou como se fosse uma tomada de preços e apareceram lá duas, três empresas. Não tem muitas, mas aí pronto. Então a gente pode prosseguir no processo de pré-contratação. Tem alguém ali, Rehobby, quer falar? Ou não? Eu estou vendo aqui, está verdinho. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que não, né? Então vamos seguir. Tem uma pergunta no chat. Ah, tem uma pergunta no chat? Ah, se alguém puder ler. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo ler no chat. Quem que perguntou? Pode falar, vamos falando que eu acho que vai ser melhor. O Afonso está perguntando se vamos falar de contratos FDIC. F-P-DIC? F-I-D-I-C. FDIC. Não conheço. O que seria esses contratos? F-DIC? Eu também não conheço. Afonso, se você quiser falar. Afonso, se quiser explicar para a gente. É meu jeito, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Então, contratos FDIC são os standards internacionais de projetos, de contratos de engenharia. Você tem o Silver Book, Red Book, Yellow Book. Eles meio que norteiam aí boas práticas de contratos internacionais. São os principais contratos aí para projetos internacionais, que facilita a questão de arbitragem, pleitos. Porque eles já trabalham com cláusulas padrão. Então, dá um exemplo para mim do que você conhece desses contratos. Então, por exemplo, se eu não me falo a memória, o Silver Book é especificamente para projetos CPC. Entendi. Red Book são contratos de construção. O Yellow, se eu não me engano, é só para engenharia. A gente vai falar de todos eles, mas não com esse nome. Eu não conhecia essa terminologia. É só um contrato de FDIC. Eu vou compartilhar um link aqui da FDIC direto. Legal. É porque as terminologias que eu conheço, elas estão mais aí com a parte do PMBOK. Eu não sei qual que é, se é uma terminologia europeia que você está falando. Essa PMBOK é americana. Mas tudo que você falou, a gente vai conversar. Vai conversar sobre IPC, vai conversar sobre contratos de engenharia. E vai ter sempre esse olhar de gestor de contrato e o olhar do PMBOK também. Então, eu acho que não vai ser diferente do que você falou, porque são práticas reconhecidas mundialmente. Deve estar alinhado com o PMBOK. O Jorge Altair, quer falar? Era só para te dizer que você perguntou o que é o FDIC. Aquele bom e velho moço, o Mr. Google, ele diz que são os contratos... O FDIC é considerado o padrão internacional para a indústria da consultoria em engenharia. Então, eles são específicos aí, tá? E como o colega falou, ele vai te deixar o link aí. Mas se você der uma passada pela ACE, você consegue pegar lá muita coisa de FDIC, porque o Aldo Matos, certamente você conhece, Aldo Dória Matos, ele fala bastante a respeito de FDIC. Então, tem material aí vasto para... Mas o FDIC seria para o contratar consultoria ou ele contrata também serviços e materiais, equipamentos, obras? Cada modelo de livro, ele tem uma finalidade. Então, por exemplo, aí o Jorge pode me ajudar, Altair. O Silver é para contratos de EPC, especificamente para contratos de EPC. Ou seja, o RED são para contratos de construção. O IELO, se não me engano, é engenharia. E tem os outros lá que eu confesso a dizer que eu não lembro todos de cabeça. E seria só contratos, esse FDIC. Só contratos. Não contempla projetos. É bem interessante, porque o PMBOK, ele tem capítulos de contratos, mas dentro de um processo que chama conduzir aquisições. É, então... O que aconteceu nessa versão do guia é que a sétima edição ela deixa de trabalhar com processos, né? Ela sai, acaba com aquelas 49 áreas, com aquelas 49 processos e as 10 áreas do conhecimento e mudam para princípios e domínios. São 8 domínios e 12 princípios, né? E aí ele deixa de ser muito do como fazer, mas com um conjunto de sugestões do que fazer. E o FDIC não. O FDIC é. Você precisa seguir todas as cláusulas do contrato. Certo. E você já aplicou, assim, o que o FDIC recomenda? E você recomendaria ou você não conhece? Tem plenso, né? São os plenso para cada modelo de contratação? É, ele tem um padrão de contrato que você tem que seguir, porque qualquer arbitragem que venha a ocorrer no seu contrato vai ser baseada nas cláusulas do FDIC. Mas ele sugere uma minuta contratual? Ele te fornece a minuta. Ah, entendi. Mas aí é difícil, né? A empresa aceitar e o contrato contratante aceitar. O conhecimento que eu tenho, engenharia consultiva e IPCista, contratos internacionais usam quase que por default o contrato FDIC. Ah, pode ser até que eu tenha já me deparado com o contrato FDIC. Por exemplo, assim, se pegar uma empresa do tipo uma GE, Siemens, Gamesa e tal, eles vão usar isso aí? Potencialmente é um contrato FDIC. É, só que aí a gente, para nós, a gente dá uma tropicalizada aqui no contrato. No caso da Coppel, que eu trabalhava, a gente dava uma olhada. Quando era possível, né? Você sugeria algumas cláusulas, né? Às vezes tem espaço, né? Depende, assim, da negociação, né? Sim, né? Às vezes você herda um contrato, né? A gente costumava chamar lá no trabalho os contratos do legado, né? Então, às vezes você recebe um contrato e aí você tem que lidar com aquele contrato. Aí você tem que usar, digamos, seus conhecimentos para entender o contrato. Às vezes pedir suporte das áreas. E algumas vezes nós tínhamos a oportunidade de produzir um contrato. Daí que é melhor, né? Aí a gente consegue usar, né? Algumas coisas aqui do PMBOK e algumas coisas, assim, que são experiência, né? De quem está contratando. Aí o contrato, ele fica melhor para quem está contratando, né? Para quem está sendo contratado, talvez não fique tão bom. O padrão leonino, né? Normal. Mas acho que o ponto importante entender... Qual é o problema? É que o padrão FIDIC, ele é um padrão ouro de contrato que consegue atender contratos internacionais. Tem alguém com o microfone aberto. É o... É o... É o... É o... Pronto. Então, acho que eu só destacaria isso. Que o contrato FIDIC é o padrão ouro de contratos internacionais. Isso te ajuda a lidar com variáveis que fogem aos limites ali do teu país. Então, você, eventualmente, prestar serviço num país que não o seu, o padrão é contrato FIDIC. E aí o Jorge Altair até lembrou muito bem. O Aldo Dórias é um... Dórias Matos é um defensor aí, ávido do... Junto com a CEA, claro, do FIDIC. Mas é uma recomendação é que se conheça os contratos FIDIC para projetos de IPC, porque... Dado a magnitude do projeto, né? Certo. Legal. Interessante mesmo. Mara, eu coloquei aí no... Coloquei no chat aí o link do FIDIC, tá? Joia, muito obrigada. De nada. Então, tá. Gente, vamos em frente, então. Aqui. Agora, chegando na parte mais prática, né? Que a gente estava falando do PMBOK, as recomendações. Agora, a gente vai entrar nos processos propriamente ditos, que é o que o colega falou, né? Que o PMBOK não aborda, né? O que são os processos relacionados aos contratos? Quando a gente está falando de contrato IPC e contratos de serviço de engenharia, tem alguns processos que são primordiais aí para a gente obter sucesso, né? Quando a gente está falando de um contrato novo. Ou, às vezes, a gente já herda o contrato, mas aí é outra história. Mas vamos supor que tenhamos aí uma possibilidade de construir um contrato. Você vai construir também antes do contrato, né? Principalmente, você vai ter que construir uma especificação do trabalho, do que a gente vai contratar. E também definir muito bem o objeto desse contrato. Qual que é o escopo dele? No caso de um contrato herdado, se você é um gestor, você está lá na sua empresa, de repente, e fala lá, por exemplo, Jorge, Altaí, agora você vai ser o gestor desse contrato aqui. Que contrato que é esse? Ah, esse contrato aqui é desse, sei lá, vamos supor lá dessa subestação aqui, ou a IEM da subestação, ou é uma subestação nova que eu tenho que construir. Eu vou ter que construir uma fábrica nova e você vai ser o gestor de contrato. Aí você vai procurar saber se esses processos aqui já estão definidos, se já existem essas documentações. tem especificação de trabalho, tem delimitado bem o que é o objeto da contratação, qual que é o prazo que eu tenho. porque às vezes você pega um contrato e você já tem tudo isso aqui, só que às vezes tem coisas faltantes. Por exemplo, eu tenho objeto, eu tenho cronograma, mas eu não tenho especificação de trabalho. Aí começa a complicar a vida do gestor, né? Aí o que a gente vai precisar para conduzir esse contrato? A gente vai ter que ter relatórios de desempenho do contratado para que a gente possa avaliar o trabalho dele e fazer os pagamentos. A gente vai ter que olhar no contrato quais que são os preços e condições de pagamento. Fora isso, vai ter períodos de inspeção, quais os critérios que eu tenho que observar. Se for uma contratação de compra de disjuntor, por exemplo, eu vou ter tudo isso aqui já definido e eu vou ter um cronograma de inspeção em fábrica onde eu vou resolver se eu vou fazer a inspeção ou se eu vou liberar da inspeção e quais critérios que eu vou usar para avaliar se o equipamento está de acordo com o que eu quero receber. Aí eu vou ter que ver a questão de garantias, né? A parte de seguros não está aqui, mas é importantíssima, garantia de seguros. Já tem que estar previsto isso em contrato, tem que ter cláusula específica, de garantias seguros e, no caso, se eu estiver construindo esse contrato, eu vou ter que fazer uma seleção de fornecedores e para eu ter bons fornecedores, eu tenho que amarrar a especificação aqui de trabalho, a especificação da minha contratação, de acordo com fornecedores que tenham como cumprir. Se eu não tiver uma especificação muito boa, muito bem definida, vai aparecer fornecedores variados aí, né? Tinha um colega meu que falava que vem até como, assim, nada contra, mas vem até vendedor de tinta, né? Você pede para comprar um juntor, vem o que você tem que amarrar. Então, a obrigação aí de quem está contratando, ela vai amarrar na especificação. Se a especificação não estiver bem amarrada, não pode amarrar tanto, nem direcionar a ponto de você direcionar para o fabricante A, B ou C, mas você tem que ter um mínimo ali de qualificação técnica para que o produto que você contrate ou serviço, ele tenha a qualidade desejada. Então, você faz isso na especificação, você já pode pensar em quais fornecedores você quer que trabalhem contigo. É recomendável uma elaboração do termo de referência para receber essas propostas, no caso, quando você colocar isso no mercado. Por que esse termo de referência? Você faz um modelo de proposta. O que tem que ter na sua proposta técnica? Tem que ter a parte técnica. Se for um disjuntor, você vai especificar minimamente como que ele tem que trabalhar, quais os critérios que ele tem que atender e vai colocar também ali o que você quer para esse fornecimento. Você quer fazer inspeção em fábrica? Você quer quantos inspetores? Um inspetor, dois inspetores? Coloca na especificação. O que você quer? Ou no termo de referência. O que você quer? Você quer fazer quais tipos de ensaio? Lista os ensaios. Qual norma você vai usar? Vai usar NBR? Vai usar IEC? Eu vou aceitar fornecedor estrangeiro? Qual fornecedor eu vou aceitar? Vou aceitar o manual do equipamento em português, inglês, espanhol. Ou eu vou aceitar um manual em chinês, por exemplo? Ou em francês? Então, isso tem que estar muito bem colocado. Porque eu posso, de repente, fazer uma tomada de preços e aparecer um fornecedor chinês, por exemplo. Ou um fornecedor, sei lá, holandês. E ele vai me trazer o manual dele como? Eu vou colocar. Eu quero o manual em inglês. Pode ser um produto chinês? Não tem problema. Mas eu quero o manual em inglês. Eu quero o manual em português até, se você quiser. Às vezes, você pode exigir. Às vezes, não. Mas, assim, o normal é português, inglês ou espanhol. E eu acho que isso daí já seria alguma coisa que você coloca. Só em você fazer essas observações, você já coloca, você começa a selecionar quais fornecedores você vai receber. Então, aí você coloca aqui, no termo de referência e nos critérios da proposta. Você vai receber a proposta em português, em inglês, ou você vai aceitar a proposta em outro idioma? Ou só em português? O contrato, como que ele vai ser? O contrato pode ser em inglês? Se não for em inglês, se eu já recebi um contrato em inglês, eu posso exigir uma tradução? Como que é essa tradução? Vai ser uma tradução juramentada? Tem empresas que são especializadas em traduzir contratos. Eu não posso pedir para o Google traduzir um contrato, por exemplo. Posso pedir, se eu quiser. Só que vai ser uma tradução interessante? Talvez não. Talvez agora, com o chefe de GPT, até consiga. Mas, assim, o que a gente costumava fazer? A gente contratava os contratos do legado. Muitos contratos eram em inglês. E nós tínhamos que colocar esses contratos na mão lá do pessoal que está em campo lá, que está no dia a dia. Às vezes, a pessoa não está tão familiarizada com o inglês e ele precisa abrir o contrato e ler um técnico, uma pessoa que vai fazer uma intervenção lá no aerogerador ou vai acompanhar um desligamento numa solicitação. E eu precisava desse contrato em português. O que a gente fez? Nós fizemos aí uma... Aí a gente faz uma outra contratação, né? A gente faz uma outra contratação para traduzir esses contratos, fazer uma tradução juramentada. Ela é mais cara que a tradução normal, só que traduzir o contrato. Só que tem um detalhe, né? Nenhum das empresas que a gente licitou para traduzir traduzia os anexos do contrato. Então, isso é muito importante. Às vezes, você tem o contrato no idioma inglês ou em francês, um idioma que não é o português, e você pede para traduzir. Ok, você traduz o contrato, mas e os anexos do contrato? Como que faz? Então, assim, quando temos a oportunidade de negociar esse contrato antes, numa situação de licitação, numa situação de leilão, é que você coloca esses critérios aqui. Você pode colocar tudo isso no seu termo de referência, ou é o lugar ideal para você colocar. Na especificação, às vezes, não cabe, mas aqui no termo de referência, você diz na ocasião da contratação, deve ter o contrato redigido em idioma em português. Se tiver anexo, você tem que ter uma lista de depara, né? O anexo tal significa tal em português. Mas isso vai ajudar, e quem está trabalhando ali na frente, que às vezes não tem, assim, um tempo de quem está só focado na gestão, de sentar e abrir o documento, e interpretar e traduzir, isso vai ajudar muito no dia a dia. E ajuda também o gestor, com certeza, né? Aí a gente tem a parte também importantíssima da fiscalização contratual, que eu estou falando aqui dessa fiscalização contratual, é a parte de documentação, que muitas vezes a gente tem que pedir, nós como técnicos temos que pedir suporte para as áreas MEI, o que seria a parte de toda a documentação trabalhista, fiscal, a parte de impostos, tudo isso tem que estar dentro da lei, né? E tem que ter um fiscal contratual, que a gente costumava a chamar aí do... É tipo um guardião do contrato. Então, aí tem o fiscal documental, que cuida dessa parte, e o fiscalização contratual é, às vezes, a pessoa que está lá em campo, que trabalha com a obra mesmo, né? Está lá de bota de segurança, conversando diretamente com o contratado. Esse seria o interlocutor ali que colocaria as questões para o gestor de contrato para poderem serem resolvidas. Mas, assim, uma coisa que é bom a gente deixar claro é que sempre a contratada tem que ter uma pessoa para ela se reportar, porque é aquela história velha, né? Filho com dois pais morre de fome. Então, assim, pensou em contrato? É, por exemplo, lá o Marcelo Carreira, ou é o Afonso, ou é o Pedro, né? Assim, aí a parte de obra, ah, não, aí eu vou conversar daí com outra pessoa que eventualmente esteja lá na obra, né? Pode ser a Priscila, pode ser o Danilo, mas, assim, eu vou conversar. Contrato é fulano. Fiscal, obra é beltrano. Porque senão vira uma bagunça, né? Vocês já devem ter trabalhado em empreendimentos maiores, onde muita gente interage. Aí a contratada, ela se vale disso, né? Quando tem muita gente ali, ela fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro. Aí você, como gestor do contrato, às vezes fica vendido na informação, né? Então, é importante deixar bem claro no início já quem vai ser o gestor de contrato e com quem você vai falar da outra parte. Aí as questões no dia a dia, você vai ter questões fiscais, vai ter questões ali financeiras, questões de obra, tem outros interlocutores, mas é bom ter sempre uma pessoa que seja a pessoa que vai ser o interlocutor, vai fazer os comunicados, vai puxar as reuniões, vai tratar dos assuntos mais sensíveis, de pagamentos, termoaditivo, atrasos. Tem que ter uma pessoa responsável para isso. Nesse caso, a senhora está falando dos prepostos, né? Não, não necessariamente preposto. Eu estou falando, assim, de gestor mesmo, de contrato. Tem que ter o gestor de contrato. Porque, assim, o gestor de contrato pode ser o fiscal. Não tem problema ser o fiscal. Mas, assim, tem que existir essa figura para a contratada ter com quem falar. Entendi. A senhora está falando, no caso, da parte do contratante, não da contratada. É bom dos dois. É bom dos dois. Porque, assim, tudo que tem uma pessoa só interagindo com a outra, você vai concentrar as informações. Aí, essa pessoa fica responsável por puxar as reuniões, envolver os demais. Tem que ter essa pessoa que é a pessoa-chave. Quando a gente fala, agora, que está muito na moda, né? O gestor de projeto, né? Que é o... Toda faz a questão do PMI, o GP, que eles chamam. O que é o gestor de projeto? Ou, quando a gente está num parque eólico, numa subestação, o site manager, aí ele puxa a carga de gestor de contrato junto. Às vezes, ele tem um apoio lá no escritório administrativo, mas ele puxa isso. Mas, assim, algumas situações, você vai ser o gestor de contrato, você vai ser o fiscal, e você vai ser o site manager. Mas é importante a pessoa que estiver com o contrato, ela ter essa característica de ser o interlocutor com a contratada. Não sei se responde a tua pergunta. Não, não, entendi. Tudo certo. Não precisa ser o gerente, não precisa ser o superintendente, não precisa ser a pessoa mais importante da empresa. Mas tem que ter uma função de gestor, é importante. Fala, Jorge. Mara, como é que você vê nessa abordagem que você está fazendo aí, como é que você vê a questão do pessoal, do time da administração contratual e que faz gestão de riscos também? Porque aqui onde eu trabalho, a gente brinca dizendo que nós somos os fiéis guardiões do diretor do contrato, porque algumas dessas questões que você falou aí, elas são afetas ao time de administração contratual, quer dizer, no sentido de suportar, está certo? Então, fazer esse garimpo, apresentar toda a coisa pronta e o diretor do contrato, ou outro nome aí que equivale, gestor, é o gestor. Isso, exatamente. Ele toma, a decisão é dele, nós simplesmente funcionamos ali meio arauto, não é? Então, você faz... Isso é super importante. e coloca lá. Então, uma série de coisas que estão, inclusive, listadas aí, nos processos relacionados aos contratos, são coisas que a gente olha. A gente só não fala muito de cronograma, porque senão a gente está passando a colher lá no pessoal do planejamento. Fora disso aí, todos os outros itens, quer dizer, garantia, a parte de seguros, inclusive a interface com o setor jurídico da companhia, a gente também faz essas mediações. Quer dizer, a gente fica ali meio de interface para todo mundo, entendeu? Então, você conhece todos esses meandros aí, lembra dos marcos contratuais que são punitivos, lembra de percentual de multa, todas as cartas de defesa, de citação, nós é que geramos. Então, por isso que eu te perguntei como é que é essa figura. É um suporte efetivo, efetivamente, para a gestão do contrato. E tem que ter, né, Jorge? Eu não sei se aí na tua empresa tem a designação do gestor de contrato formal, mas se não tiver, interessante que tenha, porque existe, a gente vai conversar mais para frente, ali está nos próximos islares, mas existe uma responsabilidade, inclusive civil, criminalmente, do gestor de contrato, muita gente não sabe, mas existe uma responsabilidade muito grande do gestor, porque o que que ocorre? Vocês aí, pelo que eu entendi, vocês não têm nenhum contrato que você é signatário, que você é gestor, mas você cuida de um monte de contrato, então é equipe de suporte, né, e é essencial, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. você imagine um cara que está fazendo um contrato lá, igual no meu caso, né, que eu fui gestora de um contrato do Parque Eólico, de 149 aerogeradores, aí como que eu vou fazer a fiscalização de tudo, documentalmente, elaborar cronograma, ficar por dentro, aí no caso lá era contrato de OIM, não era EPC, mas vamos supor que fosse a construção do Parque Eólico, tinha lá, vai ter o fornecimento de 149 aerogeradores, eu vou ter que fazer a inspeção de todos, vai ter contratação de terraplanagem, vai ter fundação, aí eu vou ter que fazer a montagem dos aeros, depois tem a inspeção, tem o comissionamento, a pessoa fica louca, né, fazer tudo sozinho, não tem cabimento, mas aí tem que ter o signatário, o gestor, aí ele vai se valer dessa equipe, aí vai ter uma equipe lá que vai fazer a parte administrativa, vai ver a parte de fiscalização documental, se está tudo certo, aí com as questões trabalhistas, com os contratados, e vai ter outra pessoa, aí que vai cuidar da parte financeira, dos pagamentos, vai ter contratos que tem reajuste, às vezes o contrato vira um ano, está previsto reajuste anual, tem que ter uma equipe, ali de contabilidade, para calcular esse reajuste de maneira correta, e o gestor é o concentrador, toda vez que der algum problema nisso, eu imagino aí que você aí da sua equipe, a Jorge, e você e a sua equipe, vocês vão reportar para o gestor, falar, ó gestor, é o seguinte, está tendo problema lá, por exemplo, numa questão documental com o contrato X que você é o gestor, aí ele acionaria, assim, quando digo que tem que ter uma interlocução, porque se de repente hoje você fala com o cara, amanhã depois ele liga para você e quer saber detalhes que são afetos ao gestor, então isso que eu acho importante ter o gestor, mas na prática você faz uma equipe gestora, não é? Uma coordenação, às vezes até pode chamar de coordenação de contrato, no qual um é o gestor e tem os apoios, e os apoios vão apoiar, lá na Copela, a equipe lá tinha uma, era um setor, né, que chamava apoio ao gestor de contrato, eles cuidavam uma época de 200 contratos, assim, eles sabem cuidar de cada coisa só, vai cuidar ali da parte fiscal e documental, aí ele cuida de outro. Só para elucidar aí sem desdobrar muito, Mara, é só para te dizer o seguinte, eu trabalho numa equipe de um contrato específico que nós temos um diretor de contrato, temos um gerente de obras, né, que cuida da parte de, a gente está numa ferrovia, então essa parte de infraestrutura que ele cuida, ele tem vários outros engenheiros abaixo dele, tá certo? Temos GAF, temos setor de custos e a administração tem qualidade, tem engenharia e a administração contratual é um braço, não é? Dentro, é um segmento, digamos assim, dentro desse contexto todo, né? Então quando eu te falo aí que a gente fica guardião do diretor de contrato, é porque ele precisa desse subsídio para poder tomar algumas decisões, né? Então quando nós recebemos alguma notificação, não é? De coisas que desviaram, né? E que a gerenciadora entendeu que deveria emitir uma carta, né? Porque nós somos executantes aqui, então nós é que cuidamos dessa coisa, né? Quando tem reajuste, nós tratamos dessas questões na parte que versa sobre a administração do contrato, tá certo? A gente não cuida de custos, a gente não fala de engenharia, a gente não fala de planejamento, mas a gente cuida desses detalhes da administração, não é? É um pouco num contrato menor, isso fica meio confuso, tipo o que você falou aí, né? E o gerente, ele faz tudo, né? Ele pega, joga em todas as posições, e só pra fechar aqui e te dizer uma coisa que você falou que o cara enlouquece, quem trabalha com isso é maluco, não tem ninguém que não seja, tá certo? Então, todos nós somos. Se quiser trabalhar sozinho, a gente acaba, não fica muito normal, né? Mas o que eu digo assim, você querer resolver tudo sozinho, você tem que ter uma equipe, gestão de contrato é uma gestão por equipe, lógico que se você não cuidar, a gestão de contratos ela toma conta da sua vida, né? Aí você, quando vê, você tá fazendo até resolvendo problemas que não são, ah, acaba entendendo um pouco de imposto, você vai acabar sabendo que o código do material tal é pra faturamento, mas assim, o que vai, o que vai fazer um sucesso, né? da gestão é você saber que você depende das outras áreas também, pra fazer uma boa gestão. E também não dá pra tomar decisões sozinho, né? Mesmo que eu, eu acho difícil aí que o diretor do contrato, né? Como se colocou aí, o gestor de contrato, ele vai tomar uma decisão sozinho, ele vai usar aí a equipe que ele tem pra poder fazer reuniões e pra poder chegar numa conclusão. até no caso de um termo aditivo ou de um reajuste econômico-financeiro que venha a ser pedido, nada vai ser feito sozinho, vai ter sempre várias pessoas envolvidas. Então, eu acho importante também a pessoa que trabalha com o contrato, ela tem que ter o perfil. Quem não tem perfil de trabalhar com o contrato, quem não gosta de conversar, não gosta de fazer reunião, não gosta, assim, de interagir com muitas áreas, dificilmente vai ter sucesso com gestão de contrato. Gestão de contrato não é uma atividade solitária, ela é uma atividade que você tem que fazer com as áreas, tem que conhecer o contrato e você tem que entender que algumas coisas você não vai poder decidir sozinho, vai ter que pedir ajuda para o jurídico, vai ter que pedir ajuda para o financeiro e está sempre em movimento. Esse que é o segredo. Certo, vamos em frente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Professora, sobre os detalhes, principalmente quando a gente fala de legislação trabalhista, você vai ter várias interpretações das NRs e aí acho que cabe às vezes colocar o detalhe seja no anexo do contrato para ficar mais claro para a IPCista poder executar, porque o que acontece muitas vezes é que você coloca lá deve seguir as NRs, mas você vai observar uma cobrança de documentação que às vezes não é comum, não é da prática comum do mercado. isso. É importante a gente colocar quando você é contratante, você sempre quer contratar o máximo de coisas possíveis com o menor preço. Quando você é contratado, você quer fazer o mínimo com o maior preço, isso é usual. Claro que quando a gente coloca, quando não tem documentações para isso, isso facilita os desvios. Por exemplo, a contratada, ela foi contratada para executar alguma coisa que estava na especificação, está no escopo, se está fora do escopo, ela vai cobrar e tem todo o direito disso. A contratante, por sua vez, se ela não fez uma boa especificação, não colocou bem claro o que ela quer contratar, ela vai acabar tendo que pagar ou vai ter que se defender de um plan, de uma briga jurídica, porque o que ocorre em contratos é o que está escrito, vale o que está escrito, e isso tem que estar muito bem escrito, inclusive os anexos tem que ser bem estudados, o que vai fazer parte do anexo do contrato? a proposta técnica que eu fiz enquanto proponente, eu quero que ela faça parte do anexo do contrato, se eu estou participando dessa negociação ali, pré-contrato, eu posso colocar isso para o meu contratante, digo, olha, a minha proposta técnica tem que valer como anexo, o que mais que eu quero que coloque como anexo do contrato? Políticas de segurança, saúde, meio ambiente, aí você pode colocar a tua especificação técnica, se você está contratando como anexo, pode, não deve colocar, e quando a gente trabalhava com contratos de leilões, de transmissão, a gente tinha até uma prerrogativa de colocar a ordem de validade dos anexos, então, assim, o que valia primeiro, o que vale primeiro se eu contratei uma linha de transmissão de 500kV, de, sei lá, vamos colocar 150km, 500kV, qual que é a ordem? A primeira, a ordem, o que vale primeiro ali no meu contrato é o edital do leilão, que está no edital é o que vale em ordem de prioridade, em segundo lugar, vai valer o que? vai valer a proposta técnica, por exemplo, que a contratada mandou, vai valer o termo de referência da contratante, no caso ali, da Copel, da Eletrobras, que está contratando essa empresa, então, você tem que colocar um, se você colocar muitos anexos, é recomendável que você coloque no seu contrato aí, prioritariamente o que vale, porque na hora de resolver aí uma questão, um pleito, pode ter divergência, o que está na proposta pode estar diferente do que estava no edital do leilão, e você vai descobrir isso lá quando a obra está ficando pronta, aí o que que vale? Vale a proposta ou vale o edital? Não, eu falei quando eu contratei que em primeiro lugar vai valer o edital, eu contratei você para fazer o que estava previsto no edital da ANEL, então, a tua proposta lá, ela caiu lá para prioridade menor ali dos anexos, porque quando se trata de contratos assim, de infraestrutura igual, por exemplo, o Jorge colocou lá que está faltando uma ferrovia, você está falando de uma usina, está falando de uma linha de transmissão, você vai ter contratos que duram aí um ano, dois anos, três anos, e no decorrer aí desse contrato, muitas coisas podem acontecer, e quando as coisas acontecem, você tem que se valer do que você pré-acordou, então é importante a gente escrever direitinho e saber a ordem de prioridade dessa documentação. Professor, até eu pensei, eu lembrei de uma situação agora, que essa ordem de prioridade é importante, porque realmente às vezes você vai ter dentro dos anexos, anexos que não batem, um anexo fala uma coisa, o outro fala outra, porque na hora de fazer o contrato, pegou um anexo genérico, colocou lá, e aí você não sabe muitas vezes o que realmente vai, o que está valendo, né? Exatamente, os anexos eles podem conflitar, porque se eu falar de um escopo muito amplo, por exemplo, um edital para um leilão de transmissão para a construção de uma linha, o edital ali vai trazer detalhes, aí eu falo, mas ninguém vai ler o edital inteiro, azar seu se não ler, porque a anel vai te cobrar pelo edital, então assim, se você é um proponente e você diz para mim que vai fazer o que está no edital, se alguma coisa você não vai fazer, é melhor você me avisar antes, porque se você não avisar, eu vou entender que você vai fazer tudo, isso quando eu estou falando do EPC, se é um serviço de engenharia, mais fácil, porque geralmente o serviço de engenharia, ele já é delimitado, aí você já tem condição de fazer uma especificação melhor, você já às vezes tem um pouco mais de tempo, conhecimento para fazer tudo, agora você fala de um contrato que é um contrato desses EPC, que é os famosos turniquins, tem algumas condicionantes que você pode não não estar bem definido, aí depois vai dar briga, porque aí na proposta técnica eu falei que eu ia fazer isso aqui, e agora o edital pedia mais que isso, eu vou querer cobrar mais, daí eu falei não, mas eu não vou te pagar mais, quando eu especifiquei contrato, eu queria que você me entregasse o que estava no edital, inclusive o edital é o anexo ali, que na prioridade é o que vale, ele está acima da tua proposta, tua proposta pode ser o anexo, mas o nível de prioridade dela está lá embaixo, então isso tem que ficar bem claro, inclusive até para quem está proponente, porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que dá um desequilíbrio financeiro gigante no contrato. Para até te perguntar com relação às boas práticas, na empresa a gente não pode nem fazer referência à proposta do fornecedor no contrato, tem que transcrever todo o escopo, tem todos os detalhes para o nosso contrato, isso é usual, é comum, é uma boa prática, verdade? Depende muito assim, no caso assim, dos contratos que eu trabalhei, é comum a proposta técnica fazer parte do contrato, sim, como anexo, só que existe aquilo, a que eu coloquei no slide anterior, que são os critérios para recebimento de proposta, então você tem que fazer um processo pré-contratação bem feito, porque daí você já elimina algumas propostas que são propostas que não vão te atender completamente, tem que fazer uma seleção de fornecedores e aí você vai ter uma concorrência ali de geralmente três ou quatro fornecedores bons, porque você pediu, que eles vão estar com as propostas, a gente chamava de equalizar a proposta, isso dá trabalho, mas assim, o que dá, o fruto você colhe depois, como é que você equaliza a proposta? Você pega as três propostas e vê o que que uma tá fazendo, o cara tá propondo e o outro não tá propondo, esse aqui tá barato, mas por que tá barato? Ah, porque ele não vai fazer inspeção, tá pedindo pra liberar da inspeção, não, mas eu não vou abrir mão de inspeção, aí você conversa com o cara, você pode chamar o cara e falar, ó, você não colocou a inspeção aqui, você não vai incluir, aí eu vou incluir, aí ele inclui, aí geralmente já não fica tão mais barata, de repente ele tá em primeiro lugar, ele vai lá pro terceiro, e assim você tem que fazer com outras coisas que são importantes, se você não fizer isso, aí você vai fazer o que você colocou, você transcreve tudo pra minuta de contrato, é, eu acho ruim pelo seguinte, porque aí você tem que quase que personalizar cada contrato, né, conforme o serviço que você quer, dá um trabalho bastante grande, né, aí você não vai ter, porque se você fizer termo de referência pra cada serviço, você coloca o teu termo de referência como anexo, aí você faz um pra cada serviço, você não, aí a área que tá pedindo faz o termo de referência, porque senão vira assim, de toda forma você não coloca a proposta, mas você tá colocando o que o cara tá propondo no contrato, aí se você omitir alguma coisa, fica estranho, porque daí ele vai, talvez passe batido, mas talvez não, né, e se você colocar tudo que ele colocou, aí é um retrabalho, né, porque já tá na proposta, aí você vai ter que copiar tudo que ele pôs, não sei se é isso que vocês fazem, né, mas assim, é só uma observação. É, é porque talvez talvez assim, a diferença que geral a gente faz a engenharia, né, o escopo, né, então, acho que até por isso, né, não ficar dúvida, né, mas entendi, obrigado. Entendeu, tá ótimo. Gente, alguém quer mais falar? Falando ainda de contratos, né? Boa noite, professora. Oi, oi, José Carlos, pode falar. Presente, professora, permissão para ir a bordo. Pode falar, e você não quer abrir a câmera para a gente conhecer vocês? Alguns já falaram aqui. Eu estou no escuro aqui no celular. Tá no escuro, então tá bom. Não vai enxergar. Eu estava com visitas e inesperada e aí por isso eu cheguei atrasado. Sem problema. Bem-vindo. Por gentileza, aproveitando o ensejo, né, que eu fui funcionário público federal também, né, nessa área aí, aeroespacial, e houve uma época aí, né, que eu fui convidado, justamente para fazer parte, né, do time, né, de ensaios e de de fadiga, né, do A29, né, o supertucano, né? Isso desde o início, desde acompanhei, ajudei a coordenar desde a chegada dos primeiros parafusos, né, ferramentais, e aí, juntamente, né, com a empresa aí que foi, ganhou a licitação para a montagem desses dispositivos, né, para, ferramentais, né, para apoiar, né, a fuselagem do A29, né, porque aquilo ficou ciclando dia e noite, né, e depois eu teria que escrever o relatório, né, tinha que saber o mínimo detalhe. O que era o A29, avião? É um avião, o supertucano, a versão do tucano, né, a versão mais potente do tucano, né? Que é? Da Força Aérea. Ah, da Força Aérea, desculpa, eu não sei o que é do tucano. É DCTA, né, que são os dias dos campos. Então, eu fui convidado justamente para ingressar nesse time, né, éramos em três, né, e eu acho que tinha os técnicos também, né, mas, então, assim, essa parte de contrato, eu não fiquei, assim, muito envolvido, né, que eu fui chamando mais para a parte técnica, né, na parte de ensaio, instrumentação, a parte do ensaio em si, né, de fadiga, né, escrever os relatórios, porque por meio dos meus relatórios que eu escrevia, que o CTA recebia, né, da Embraer, né, então, tinha que para cada trem de pouso um relatório, depois o ASA fuselagem, então, eram quatro relatórios. Então, mas eu tinha que acompanhar também um pouco da parte contratual, né, mas não com profundidade, né, tinha duas pessoas lá que estavam responsáveis por isso, mas sempre tinha, né, essas questões de aditivos, que eram inerentes ao ensaio, né, que às vezes uma quebra, né, de trem de pouso, aí tinha que repetir aqueles ensaios, então eram homens horas, né, adicionados, né, mas isso acho que já estava previsto, né, mas aí eu fico me perguntando, né, por que nessas obras públicas, principalmente de áreas civis, construção de estradas, pontes, prédios, há tantos embargos, né, durante a obra, né, seria por conta aí dessas disparidades contratuais, ou falta de pagamento do governo, como é isso? Muito obrigado. Então, a parte de embargos, ela, geralmente, ela é motivada por alguma questão, opa, acho que passei aqui, por uma questão legal, tá, ou uma questão, no caso, assim, de obras de infraestrutura, né, vamos pensar numa linha de transmissão, né, ela vai passar por várias cidades, vai ter que ter, é, a partir de supressão vegetal, vai ter que cruzar rodovias, é uma obra de infraestrutura grande, o que que pode causar um embargo? pode ser, no caso das linhas, eu vou ter que usar terrenos de pessoas físicas, né, para poder colocar essa torre, e aí, esses terrenos, eles têm que ser arrendados, eu tenho que negociar com os proprietários, e vou colocando esses contratos aí de arrendamento, e vou compensar financeiramente as pessoas, pode ser que nisso, um ou outro proprietário não queira vender o terreno, e não queira uma torre, por exemplo, na fazenda dele, no sítio, ou, quando eu estou falando de uma rede urbana, né, que a gente quer estar mais, assim, digamos, visível para a gente, eu não quero um poste na frente da minha casa, de repente não quero, e de repente eu tenho algum poder, dentro ali do governo, de ir lá e falar que eu não quero, e abrir uma ação contra a construção disso, isso eu estou falando, assim, da parte de obras do setor elétrico, que eu conheço um pouco, outra coisa que pode acontecer, são as pessoas, numa parte de uma usina, por exemplo, né, uma usina, tem pessoas que estão, que tem que ser, vamos colocar, não é desabrigada, elas vão ter que ser recolocadas, reconduzidas em outras áreas, e vão ter que comprar, e a casa da pessoa, numa questão de um parque eólico, eu vou colocar um aerogerador numa área, que é uma área basicamente rural, uma área litorânea, esse aerogerador vai começar a causar um ruído, né, para quem já visitou o parque eólico, sabe que existe um ruído, né, se você está com um aerogerador ali, alguns metros da sua casa, existe um ruído, e tem ensaios que são feitos, para ter o nível admissível, né, desse ruído, para que você, a distância correta para você colocar, e de alguma forma as pessoas se sentem prejudicadas, e elas fazem ações coletivas, e quando a gente fala de obra pública, né, as empresas, elas têm que responder a isso, e pode sim causar embargo. Uma outra questão que pode embargar também é a questão ambiental, né, as políticas ambientais são duras, então, tem uma área que pode ser considerada de preservação ambiental, e a linha vai ter que desviar de lá, e isso, quando eu fiz o meu plano de negócios, a linha passava por um traçado, agora eu vou ter que desviar, vou ter que fazer um novo projeto, ou vou tentar negociar com os órgãos ambientais, um meio termo, e isso demora, porque essas coisas são coisas sensíveis, então, os embargos são devidos a essas questões, assim, a questão de pagamento, geralmente, no setor elétrico, não tem, sabe, ele é bem assíduo nos pagamentos, salvo raras exceções, assim, de mudança de governo, mas o setor elétrico, ele costuma ser blindado com essas questões aí de falta de pagamento, é mais que pode ter atrasos devido a essas questões mesmo, de questões ambientais, de sociais também, às vezes, a obra ou a linha vai passar por uma aldeia indígena, eu tenho questões, tem questão de animais, também com Ibama, então, são N questões, assim, que podem embargar um contrato, uma obra, e custar bastante, assim, tempo e dinheiro, você pega, por exemplo, um exemplo bem emblemático, a usina de Tucuruí, para quem já é mais, assim, da minha turma, assim, lá dos 70, 80, dos anos 70, 80, já ouviu falar alguma vez na vida de Tucuruí, e a usina de Tucuruí é uma usina que era para ser construída, sei lá, em cinco anos, demorou 20, por que que demorou 20, né? Eu sei um pouco da história, porque eu trabalhei na Camargo Correia, na época que tinha acabado de construir a Tucuruí, e teve gente que se aposentou e não viu a usina ficar pronta, né? Começou, entrou para trabalhar na usina, e se aposentou e não viu a usina ficar pronta. Por quê? Por causa dos embargos, isso acontece, né? Aí, o Pedro quer falar alguma coisa, o Jorge acho que não baixou a mão ainda, Jorge. Teve a questão da usina de Belo Monte também, professor, algo da parte ambiental que a usina ficou um bom tempo, não sei nem se está pronto ainda, mas passou em diversos noticiários. E não é uma questão fácil, né? Se fosse realmente fácil, seriam feitas muitas usinas, né? Todo ano e tal, mas o que acontece? São questões sensíveis, e a gente está falando também, no caso ali de leis ambientais, que são bem rigorosas, a gente está falando de pessoas que têm a vida, né? Modificada, às vezes até comunidades inteiras, têm comunidade quilombola. Quando a gente vai fazer a análise de risco de um empreendimento, um leilão, por exemplo, você faz um mapa de sensibilidade, aí você vai ver onde passam, né? Onde vai passar essa obra, quais áreas atingidas, aí você vê lá, tem área quilombola, tem indígena, por exemplo, numa época a gente estava estudando um lote do leilão que era para passar, que era subestações e linhas ali em Santa Catarina, alguns aí de vocês conhecem, não sei, ali era perto de um lugar chamado Santo Antônio de Lisboa, um lugar muito lindo, assim, você olha lá, eu vou querer colocar um cabo submarino aqui, o que vai acontecer com essa paisagem aqui? Será que vai dar certo? Será que... Aí isso é uma coisa que você tem que colocar no risco. O que eu vou fazer? Eu vou ter que brigar com quais órgãos ambientais, como que está o meu projeto, o que eu vou fazer de compensação? Quando eu vou colocar um cabo submarino no oceano lá, eu vou ter um prejuízo de vidas ali, de peixe, de um monte de vida animal ali, que vai perecer ou que vai ter que mudar a rota, né? Como que a gente faz isso? Quando a gente trabalha numa usina, você tem que ver a questão do... da morte dos peixes, tem até que fazer um estudo de estatística, né? Quantos peixes ali você vai matar, né? Para desviar o curso do rio, aí tem uma questão de projeto de usina que você prevê, para quem é da área de usina, já conhece bem melhor do que eu até, mas você coloca dentro da construção ali da sua barragem como se fosse uma escada na queda d'água que chama escada de peixe, que ali os peixes vão poder fugir, né? Quando eu desviar o curso do rio, ele vai poder ir para aquela escadinha e pegar um outro caminho que seja mais adequado. Eu tenho feito todo um estudo em cima disso. E tudo isso é passível de embargo, sim. Porque cada situação ela afeta órgãos e pessoas e governos diferentes, né? Interesses diferentes também, né? Mara, deixa eu pegar uma caroninha aí. Claro. Tava com a mão levantada, mas era a mão digital, então não cansou, não. Ficou de boa. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você comentou esses eventos aí, né? Belo Monte tem uma história meio trágica, né? O passivo socioambiental de lá é, inclusive, motivo de vários trabalhos aí, né? Quando você falou de Itaipu, Itaipu teve aquele projeto chamado Mimba Coeira, né? Não sei se você lembra, que foi o de resgate de animais e tudo. E Itaipu mudou a paisagem do local, né? Porque onde não existia água, virou uma poça d'água gigante, né? Uma coisa de impacto climático, né? E eu só pedi aí o espaço para falar, inclusive do que o colega colocou aí, né? Por exemplo, para a ferrovia, a gente tem problema com os lindeiros, né? Então, não tem jeito. E o fazendeiro, ele acha que ele é a pessoa mais maravilhosa do universo. Então, ele, sabe, ele reclama da drenagem da ferrovia, do traçado da ferrovia, né? Assim como para o pessoal lá da área da Petrobras, os fazendeiros, isso bastante lá no Nordeste, o cara diz que caiu dentro do buraco uma vaca de raça dele que dava não sei quanto, mil litros de leite e tal, e aí que é a indenização. Então, a gente tem um problema. Mas o que eu queria te pedir e aos colegas também para a consideração é o seguinte, existe um preço a se pagar pelo conforto, não é? A Petrobras tem um serviço de sísmica offshore que ela dá uns tiros de ar comprimido no fundo do mar. Isso já foi uma questão super problemática no Espírito Santo por conta do impacto que isso causa, né? Lá na fauna marinha. Só que o pessoal precisa escolher, né? É só não andar de carro. E aí não tem problema, né? Não tem problema de petróleo, né? As cidades são verdadeiros monstros de energia, né? Então, linhas de 500 KV, 750 KV, isso aí é um negócio que não tem jeito. E você pode escolher, né? Você pode botar ele aéreo, pode botar ele enterrado. Do jeito que você quiser, ele tem problema. Não tem jeito. Não há como a gente fazer isso, né? Energia eólica faz o vórtice lá que prejudica os pássaros. A solar cobre áreas que antes não eram cobertas. Então, você tem problema de fauna e de flora. Você faz desvio de rio, você tem problema. Você faz mineração, você tem barragem de rejeito. Apesar de dizer que não vai ter mais, continuam existindo aí as lagoas, né? Que acabam virando barragem de rejeito com outro desenho. Então, não tem muito jeito, né, Mara? A gente tem as leis, né? Você está colocando aí na tela. Tem uma série de leis. Mudou, né? Passou de 8666 para 14. Mas não tem jeito. Você tem a lei, mas você tem interesses econômicos, você tem necessidade, né? Isso que você estava falando de população quilombola, aqui na empresa, houve um seminário falando de povos originários, né? E aí, agora, todo mundo está preocupado com os quilombolas, né? Mas isso, até uns 30 anos atrás, aí, você passava onde tivesse que passar, né? Então, não tinha muito essa conversa, não, né? Agora, a gente está sensível, né? E aí, o índio, que anda hoje de Hilux, ele descobriu que ele pode fazer algumas coisas e tudo mais. Então, é um problema, né? Como o colega perguntou aí da área de aviação, é um pouco diferente, né? São nichos fechados, como você falou, né? São segmentos muito fechados, né? O mercado de energia no Brasil é uma coisa quase que secreta. A menos de quem trabalha lá conhece as nuances e tal, e a aviação, ainda mais na área militar, é mais delicado ainda, né? Então, tudo que você, possivelmente, vai versar aí, né? tem as suas especificidades para cada área, né? É muito específico, né? Você tem aí, o colega falou do FDIC, tem outras coisas para você falar aí, mas a gente vai ter que sempre customizar, né? Não vai ter jeito. Tem a customização, eu entendo que é uma coisa permanente, né? É só para botar um brinquinho aí na conversa do colega, que falou de coisa, de parar e tudo. Então, você tem interesse político, tem dinheiro no circuito, tem uma série de questões aí, né? Isso mesmo, gente. A gente tem que... Em gestão de projetos, eles chamam isso de tailoring, né? O que é o tailoring? É uma roupinha que você tem que dar para a coisa, né? E essa roupa é uma roupa que igual quando a gente vai numa festa, né? Vai no casamento, você tem que estar com a roupa do casamento. Você vai num show de rock e você vai com a roupa do show, que ele vai fazer uma festa em casa e a tua roupa em casa. Então, assim, os contratos também, eles têm a roupagem deles, né? Tem o traje que você vai colocar ele. Se eu estou falando de um contrato de... a parte de... linhas, ferras, né, Jorge, que você falou? Qual que é a sua? É tipo a LL, assim? Posso pensar na LL, se eu quiser pensar nos seus contratos? Eu posso te dizer, não tem problema, não. É o pessoal daqui, a gente está próximo aqui do terminal logístico da Rumo. Ah, Rumo, certo. Mas a Rumo é a antiga LL ou não? É, mas é a antiga LL vitaminada, né? Crescida. É a maior do Brasil hoje, né? Mas é parte de linhas, linhas, ferras, né? Isso. Então, aí, se pensar no teu contrato, o que eu vou pensar? Eu vou pensar mais ou menos nos contratos de arrendamento que eu tinha, da parte de linhas. Vou pensar nas lavouras que vão ser prejudicadas, coisas desse tipo. E também para quem, quando passa em cidade pequena, eles também se preocupam muito qual cidade que vai arrecadar imposto, qual cidade que eu tenho que pedir autorização e tal. Se eu pensar no contrato ali do colega que é de avião, ele vai ser quase igual um contrato de um equipamento que eu compro, né? Um disjuntor ou um transformador. Eu vou ter um fabricante, eu vou ter um prazo de entrega, só que eu não tenho embargo num produto, porque o que vai embargar um produto, né? Só uma alfândega, alguma mudança na lei de importações, assim, mas eu tenho alguma facilidade. Quando eu falo em serviço, né, de infraestrutura, uma ponte, uma linha subterrânea, ou um aeroporto, eu tenho que pensar, daí, nas condicionantes ambientais que são gigantescas, né? Fala, Danilo. É, professora, assim, quando a gente fala de equipamentos, o que pode impactar é se o equipamento não passa no TAF, né? E aí, o que que acontece é um atraso aí na logística da entrega dos equipamentos, principalmente quando a gente fala de subestações, né? Linhas aí de transmissões que podem ser impactadas se o equipamento não passa. Um grama, né, da obra vai impactar. Exatamente. Não tem um embargo, né, necessariamente. Não é embargo daí, né? Impacto direto. Mas aí você vai no pé do fabricante, né, Danilo? Aí você bota faca no pescoço do fabricante e fala, ué, o que aconteceu com o teu equipamento aí? Mas, assim, é mais fácil do que você lutar, por exemplo, com uma comunidade quilombola ou com o pessoal do meio ambiente, né? Eu acho que daí não chega a virar ano, né? Porque às vezes acontece nessas obras grandes que às vezes tem embargos que duram meses e até, né, dependendo. Exatamente. Até queria aproveitar para compartilhar o que a gente está observando agora no setor, né, da geração. É justamente o crescimento muito da geração distribuída, né, em função disso, né? Porque projetos menores, você consegue ali com uma licença ambiental bem mais facilitadas do que grandes projetos que muitas vezes ficam ali embargados, né, ou não saem do papel porque vão envolver uma área muito grande. Então, você, com a geração distribuída, você já consegue, né, gerar mais, concluir mais obras do que com grandes projetos. Com certeza, né? Tem mais agilidade. É o único impacto que vai ter aí é no sistema, né, de distribuição aí, mas aí é futuro, né? Às vezes, assim, não é de imediato, mas tem impacto também, né? Tanto que agora as distribuidoras, elas estão olhando, né, com mais critério esses projetos de GD aí, porque eles também, às vezes, a própria infraestrutura da rede, né, não está preparada para receber tantas empresas, assim, que querem gerar, né? Porque você vai precisar da rede de toda forma, né? Mas isso aí, só isso aí já dá um outro curso, né? Só falar de GD é um assunto muito bacana, assim, e aí você já põe carro elétrico no meio, na conta, tem um monte de coisa, assim, que a gente vai ter que repensar a distribuição, né? Tem muitos estudos aí, tem colegas lá, a superintendência de distribuição da Coppel, ela tem investido muito dinheiro, né, e tempo nisso para poder deixar a distribuição mais capacitada para receber toda essa GD aí que vai vir aí nos próximos anos. Essa parte de especificação aqui, um capítulo bem importante, né, para a gente conversar, porque quando a gente falar de contrato, você tem que ter uma especificação técnica, dá trabalho para fazer com certeza, então, quando eu quero contratar algum serviço ou algum produto, eu tenho que estar pensando nessa contratação com uma certa antecedência e já pensando em criar esse documento especificação técnica. algumas vezes não vai caber uma especificação técnica, mas vai caber sempre um termo de referência. Nesse termo de referência eu posso colocar algumas condicionantes que vão me ajudar a poder fazer essa contratação de uma maneira adequada, tá? E a especificação técnica, nesse caso aqui, ela vai ter que ter a descrição do serviço, que vai ter que ter um detalhamento do escopo e o que que eu quero contratar, incluindo o resultado que eu vou esperar nessa contratação. Se eu não tiver essa especificação, vai ser muito difícil depois eu exigir alguma coisa do meu contratado. Por quê? Porque esse contratado, opa, pulei já, volta. Opa, aqui. O contratado, ele vai ter que ter uma referência para poder fazer o preço. aí ele vai colocar a proposta dele tem que estar alinhada com essa especificação técnica também, certo? Então, a gente tem que gastar um tempo e provavelmente vai precisar de uma ajuda, de uma equipe. Não vou poder fazer isso sozinha. E eu vou precisar dessa parte de requisitos também. O que que são os requisitos aí? Quem que me ajuda? que eu preciso de requisito para a contratação? Alguém falou já hoje ali. Seria, por exemplo, as questões, requisitos pertinentes às condutas fiscais, antecedentes, enquadramento dentro das normas estaduais, municipais, federais, isso voltado a tributos, homologações, seria isso? Pode ser também requisito, mas a gente pode ser mais específico também e colocar como requisito técnico. Quando a gente está falando, por exemplo, do caso aí, acho que não sei se foi o Jorge Hunter que falou, mas é parte de ferrovias, eu vou colocar quais que são as normas que são pertinentes a esse setor de ferrovia. Se eu estou falando de um equipamento elétrico, qual que é a NBR, qual que é a IEC? Se eu estiver falando de uma estrada, quais que são as normas estaduais? aqui no Paraná tem o Departamento de Estradas de Rodagens do DR Paraná, se for aí Rio de Janeiro, Pará, no Amazonas, eu tenho também as legislações estaduais, o que que tem que ter a estrada, qual que é o tamanho que ela tem que ter, ela vai seguir essa norma? Tem que seguir, No caso da Via PR, a vitola do trilho, se é mil milímetros ou mil e duzentos milímetros, vitola americana. Esse tipo de coisa, são critérios de projeto de forma geral. Olha, tem bastante coisa no chat que eu não tinha visto. O tipo de lastro, as especificações para o lastro, substratos, trilhos. Tudo isso é requisito, tem o colega ali que estava falando da parte de aviões, também vai ter que ter alguns requisitos que tem que cumprir, de acordo com as normas do setor. Isso daí, por mais que a gente espere que as empresas que vão oferecer o serviço que nós estamos procurando conheça no setor, você tem que colocar esses requisitos os requisitos e deixar claro que você quer contratar conforme aqueles requisitos especificados. Eu não preciso colocar como anexo de contrato, mas ele tem que ser citado em algum momento. Por exemplo, eu não preciso pegar a norma e anexar no contrato, mas eu tenho que dizer qual norma que vai obedecer. Certo? Alguém queria falar? Bom, voltando ainda, a parte de critérios, critérios de desempenho. Como que eu vou mensurar esse contrato? Eu vou pagar ele em cima do quê? Marco contratual, vai ter relatório de entrega, como que eu vou medir a eficiência do serviço contratado ou do produto? No meu caso, lá de aviação, ficou estabelecido assim, os quatro fases, a prestação de serviço para a realização dos ensaios divididos em quatro fases. Então, essas fases englobadas, asa, fuselagem, trem de pouso auxiliar, trem de pouso principais. Então, assim, tinha que cumprir aquele pacote de requisitos, de critérios de aplicação de cargas nas estruturas, inspeções, desmontagem para inspeções, no caso lá de algum evento anormal, no caso de uma trinca, detecção de trinca, então, tem que parar o ensaio, avaliar a trinca, a propagação da trinca. E aí, por exemplo, o CTA, a Força Aérea, só receberia mediante a entrega dos relatórios pertinente àquela fase de ensaios, que era a minha incumbência, uma das minhas incumbências era essa, era eu quem escrevia os relatórios. e ali então vinha o que deveria constar nos relatórios, a transcrição dos dados, dos ensaios, dos parâmetros observados, gravados, os eventos ocorridos durante esse período, como foi desmontado, então eu tinha que fotografar quando tinha uma trinca, como foi detectada a trinca, as tratativas para se o ensaio deveria continuar ou não, ou se deveria substituir o item ou o sistema, então, mas era mediante a entrega do relatório, que só então a Força Aérea recebia por essa prestação de serviço de execução dos ensaios. Para mim, a responsabilidade foi muito grande, todos os trabalhos tinham responsabilidades imensas, mas a cobrança ficava muito também em cima de mim, por conta do relatório, eu tinha aquele prazo para entregar os relatórios. Sim, isso tudo pode ser estabelecido no contrato e é bem saudável que seja, são os critérios de desempenho, você pode colocar no contrato que você quer a cada, sei lá, estipula um período mensalmente, entregue um relatório com fotos, se você tiver aí no caso um contrato de serviço, você vai fazer um acompanhamento mensal como gestor e vai pedir aí diários de obra, o relatório de desempenho e você pode vincular os pagamentos também com a apresentação dos relatórios. quando é um contrato já no caso de serviços, ele fica mais na questão aí do acompanhamento do cronograma também. Acho que o Jorge quer falar, Jorge? É, eu queria só comentar por favor, Amara, do seguinte, que tem um, quando o contrato de prefeitura, e como a gente está sendo bem amplo aqui, o contrato de prefeitura ele costuma ter desembolso regular, não é? então eu recebo mensalmente uma parcela. A gente pode ter contrato por eventograma, não é? Quer dizer, cumpriu o evento eu recebo, não é? Ele não está necessariamente vinculado ao cronograma, não é? Eu posso andar com o cronograma e posso ter um evento antecipado, não é? Isso permite dar algumas, algumas possibilidades. Eu até ouso, não é? Isso é uma ousadia da minha parte, dizer que algumas situações dessas, elas melhoraram aquela situação lá do inglês, do payment, da antecipação, porque alguns contratos isso acabou, não é? Por exemplo, quando eu passei no ambiente Petrobras, isso acabou, não existe esse tipo de coisa. Então, a remuneração, conforme você está abordando aí, ela depende muito de como foi estabelecido o contrato, não é? Então, por isso que eu te falei do customizar, não é? Eu tive a oportunidade de passar por alguma coisa aí de aeroportos, não? Nesse processo que está acontecendo aí no Brasil, e existe uma possibilidade de que o pagamento pudesse ser feito no faseamento, não é? Porque os aeroportos lá estão divididos lá em fases e tudo, então isso podia estar vinculado. Eu acredito que tenha muito a ver com a questão do valor do contrato, não é? De como é que ele está configurado, de quem é o desembolso, não é? Tem essa questão que quando você falou de equipamento, não é? na área de elétrica, aí tem bem isso, não é? Tem alguns transformadores aí que são algumas coisas do outro universo para se comprar, não é? Então, quem compra é o contratante, não é? Ele faz a compra, essa coisa toda. Então, a remuneração do trabalho, ela fica aí vinculada a uma série, é muito variado, não é? Por isso que eu te falei anteriormente dessa questão da customização, não é? Só para te dar um último dado por agora, na oportunidade que eu tive no ambiente Petrobras, o ICJ, que é o Instrumento Contratual Jurídico, ele é separado das outras coisas, não é? Então, você tem o contrato que fala de qual é a medição, tudo mais, e tem uns itens lá, não tem mais uma linha lá em particular no contrato que diz que é o contrato e seus anexos, não é? Então, é aquele detalhe que você estava falando que tudo faz parte do pacote, a proposta, as perguntas técnicas, o edital, o contrato assinado, está certo? Todos os anexos, não é? E isso aí, conforme foi a tua observação, tem muito dessa história que a gente brinca aí, do famoso Ctrl-C, Ctrl-V, o cara pega um contrato e copia do outro e na hora que aquilo roda costuma dar um resultado dos não mais agradáveis, né? Mas, nesse aspecto específico que foi falado aí, de como se remunera, eu tenho participado bastante dessa situação dos eventogramas, né? Então, tem uma planilha que remunera o contrato por eventos realizados. Então, o cronograma, ele é olhado por conta da questão de conclusão, né? Obrigado pela contribuição, tá bom? Obrigado aí por avisar. Tinha um colega que queria falar, acho que era o Pedro Barros, eu acho que o Marcos Bazzoni está com o microfone aberto também, não sei se quer falar. Não, então, eu estava falando que o que o colega estava se referindo eram mais os contratos por empreitada, as contratações globais, acredito que seja é isso que ele tenha dito. Era só isso mesmo. Joia, obrigado aí. E é exatamente isso, né? A experiência da gente que faz os contratos melhorarem, né? A experiência do grupo, das pessoas que estão cuidando dos contratos, porque tem uma prática muito boa, assim, na parte de gestão de projetos, que chama registro de lições aprendidas. Não sei se alguém conhece, você vai durante o projeto, no caso, aqui vamos, nada impede que seja durante o contrato, você fazer um registro de lições aprendidas e compartilhar isso com o grupo, porque essas lições aprendidas, elas vão servir para que quem fizer uma contratação parecida no futuro, ela possa se precaver de alguns problemas que já deram, né? Então, esse registro de lições aprendidas, ele pode ser mantido até uma ferramenta online, onde as pessoas que estão trabalhando no projeto ou no contrato especificamente possam ter acesso e alguns gestores aí que vão fazer a gestão de contratos futuros, eles possam usar essa ferramenta até para colocar como algumas cláusulas condicionantes para não repetir o mesmo erro e contrato é assim, cada contrato é um aprendizado, tem alguns fornecedores que são fornecedores que são mais difíceis, cada fornecedor tem sua particularidade, você já deve ter tido oportunidade de trabalhar com fornecedores de nacionalidade diferente, conforme a cultura da empresa, se você pega um fornecedor, por exemplo, Simens tem um modus operandi, você pega a GE, a Simens é alemã, a GE é americana, ah, mas eles estão aqui no Brasil, sim, mas a empresa tem a sua cultura, assim como as nossas empresas brasileiras, quando a gente está tratando com, está vendendo nossos serviços para fora, tem a maneira de ser a cultura da empresa, como os funcionários se portam, quem trabalhou aqui já no Sul, com a empresa WEG, por exemplo, sabe que a WEG tem uma cultura de, quando eu falo cultura da empresa, não é falando nem defeito, nem vantagem, é apenas o modo que a empresa trabalha, o modo que ela resolve os problemas, porque problemas sempre vão existir, só que como a gente resolve eles é que é o segredo, e se você já sabe, né, de antemão, se eu estou trabalhando com uma empresa americana, eles têm certas práticas, né, resolve assim de tal forma, a empresa Siemens, por exemplo, tem a prática de mandar alguns processos para a Alemanha, para aprovar, sei que a Volben tem algumas coisas que ela tem que reportar para a Alemanha, tem empresas aqui no caso, a WEG, ela é aqui de Santa Catarina, só que ela reporta para o Conselho, que é quase como se fosse mandar para a Alemanha também, porque tem as suas, é, tem todo um rito, né, quando eu trabalhava na Coppel, tinha algumas coisas que tinha, a gente chamava ir para a reunião do CAD, né, o CAD é o Conselho Administrativo da empresa, então, quando assuntos sensíveis, tem que mandar para o CAD, e aí a reunião do CAD é uma reunião mais formal, tem que preparar uma apresentação, tem que mandar o sumário antes, tem que ser aprovado o sumário pelos assessores do diretor, então, tem todas essas questões, assim, quando a gente está trabalhando com contrato, pode acontecer uma questão mais sensível, que tenha que ter uma aprovação maior dentro, né, da hierarquia da empresa, você vai ter que escalar esse assunto para o seu imediato, para o seu gerente, ou para o seu supervisor, ou para o seu superintendente, e, às vezes, conforme a situação, tem que escalar até para uma diretoria, dependendo do contrato, do valor envolvido, vai ter que ter, sim, aprovação da diretoria para tomar alguma decisão, então, assim, o gestor de contrato, a pessoa que está encarregada de contrato, ela tem que saber, inclusive, como fazer uma apresentação, ou tem que ter um apoio de alguém que saiba como fazer uma apresentação para um diretor, se preciso for, às vezes, vai ter um fórum mais específico, diretor da empresa contratada, contratante, quando a gente está falando de pleito, aditivo contratual, reequilíbrio, pode envolver, às vezes, diretoria, diretoria da sua empresa, ou diretoria da empresa que você, da prestadora de serviço, e aí, o tom da conversa é diferente, não é aquele tom informal, igual a gente está tendo aqui uma conversa, todo mundo fala, de repente, quando eu vou fazer uma apresentação para um diretor, eu tenho que falar uma outra língua, e, às vezes, a gente precisa de ajuda também das pessoas que já estão acostumadas com essa dinâmica, e, muitas vezes, é também questão de você ter que interagir diretamente com quem está executando o trabalho, com o pessoal lá da linha de frente, às vezes, vai ter que fazer uma reunião que vai ter que reportar para quem está executando, algum detalhe, então, eu acho interessante que o gestor tem que saber circular em todos esses meios e saber entender um pouquinho de como se portar, porque é uma área sensível, a parte de gestão de contratos é bem sensível e afeta praticamente toda a empresa. Gente, então, aqui, a parte ainda de especificação, materiais e equipamentos, especificações da qualidade, segurança e sustentabilidade, sustentabilidade. Quando a gente fala de segurança, e, algumas vezes, contratação de serviço, principalmente serviço de engenharia, você tem que detalhar a questão de EPIs, tem que ser detalhado, tem que ser detalhada a questão de licença, por exemplo, se eu tiver que colocar alguém em área de risco, eu tenho que colocar isso na especificação que os trabalhadores que vão prestar esse serviço têm que ter o curso de NR10, têm que ter preparo, às vezes, para altura, no caso de alguém que vai fazer uma intervenção no aerogerador, tem que ter o curso específico, tem um curso para trabalhar em altura também na parte de linhas de transmissão, então, tudo isso tem que ser especificado na hora da contratação. Eu posso até citar um documento que eu tenha na empresa, por exemplo, um documento que fale sobre saúde e segurança do trabalho e colocar ele como anexo, mas aí a gente tem que assegurar que a empresa que vai executar o serviço, quando eu estou falando de serviço, ela coloque profissionais preparados para isso, porque quando você vai fazer a sua previsão orçamentária e vai fazer o estudo de viabilidade desse contrato, você vai colocar na sua conta que você vai ter um profissional qualificado, habilitado para fazer o trabalho e esse contrato com certeza vai ser mais caro e aí a hora que você for contratar, se você não especificar isso, ele pode eventualmente mandar um profissional não tão bem preparado para o que a gente precisa, então isso tem que estar bem claro, sabe? A questão de segurança tem que estar bem clara. Alguns contratos que nós fazíamos lá na Copel e que eu já vi também na época de Camargo, você colocava até alguma questão de cumprimento ali que não vai ser bem específico, assim, é proibido o consumo de álcool durante o canteiro de obra, não vão ser aceito o trabalho escravo e tem uma questão assim, bem específicas que a gente acha que não precisa colocar, mas às vezes acontece, né? Acontece da gente contratar uma empresa e a empresa não fiscaliza, não cumpre, né? Então, eu acho que é bom quanto mais claro tiver, tem que deixar isso escrito, porque dependendo do serviço que você está contratando, você tem que cercar de todas as maneiras, certo? alguma observação? Esses fatores é bem a cara do ESG, né? Environment, Secure, and Governance, e aí isso que a senhora explanou também aí dentro da área de segurança, social. Isso, do ESG, que a gente tanto falado, o ESG, em português, mas é o ESG, que a gente falou lá, que é o ambiente, o social e o compliance, todos eles numa... tem cláusulas específicas para isso, né? E você pode colocar, inclusive, a política interna da empresa de compliance ou a política interna de código de conduta, o que você julgar necessário para o tipo de serviço. Ainda falando, né, sobre a questão da especificação, né, você tem que colocar a questão dos riscos, né? Quais que são os riscos que nós temos aí numa contratação, você tem que prever ali que a sua contratação vai cumprir os regulamentos aplicáveis, porque a qualquer instante você pode estar sujeito a uma fiscalização, pode ser uma fiscalização de obra, vamos falar do CREA, pode ser uma fiscalização ambiental do IBAMA ou de algum órgão, né, ambiental, pode ser uma fiscalização da própria comunidade, né, igual a gente que trabalha com obra de infraestrutura, de linha de transmissão, linha férrea, sei lá, uma obra grande, uma escola, um aeroporto, a comunidade a qualquer tempo pode fazer uma denúncia e pedir uma fiscalização, e aí se você não tiver com as suas especificações ou com o seu contrato bem alinhado, você pode sofrer aí multa, um embargo, alguma coisa desse tipo. Na sequência aqui, o que a gente tem ainda de contrato? A parte da transparência, né, que a gente tem que ter, fornecer a maior quantidade de detalhes sobre o que você quer contratar, isso fica claro nas especificações que vão ajudar quem está sendo contratado a fazer um bom trabalho, tem a parte de controle de custos e prazos, então é função do gestor saber o cronograma financeiro, né, de pagamentos, né, conhecer o cronograma e fazer ele ser cumprido, então tem que ter um planejamento aí de quando que eu vou desembolsar, a questão financeira, né, se tem contrato grande, eu tenho que fazer um pagamento, eu sou gestora de um contrato, por exemplo, que é, sei lá, 50 milhões, eu sei que todo mês durante um ano eu vou ter que pagar 5 milhões, eu vou ter que fazer um planejamento aí com o meu financeiro de que eu vou precisar avisar, né, que todo mês vai sair X milhões do caixa da empresa e quais que são os procedimentos internos pra eu fazer esse pagamento, porque o contratado vai querer receber, né, então o gestor, ele tem que cuidar dessa parte financeira, ele não precisa fazer o cálculo de quanto que tem que pagar, algumas vezes precisa, né, mas assim, digamos que o que que o gestor tem que saber, ele tem que saber a data que tem que pagar e quanto tempo a minha empresa leva pra pagar, 30 dias, 15 dias, normalmente contrato grande eu não consigo pagar de um dia pro outro, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que fazer aprovações e se eu tenho que receber, eu sou gestor de contrato, mas eu tô prestando serviço, quanto tempo eu preciso pra me preparar, pra emitir as notas, porque eu sei que o meu contrato só vai pagar mediante nota fiscal, tem contratos que pagam com boletim de medição, que daí você tem que providenciar o boletim antes de fazer as notas, e tem ainda alguns contratos que trabalham com aprovações prévias do boletim, você faz o boletim e não é garantido que você vai receber o que tá ali, aí o gestor lá do outro lado vai aprovar se tá ok, geralmente é contrato de serviço de engenharia sob demanda, né, então você, como que é esse contrato? Por exemplo, eu tenho um contrato de um serviço lá que tá previsto construir uma subestação e eu tenho que, nesse mês, eu tenho que ter cumprido lá 50% já do cabeamento, tem que estar entregue o transformador, tem que estar entregue o disjuntor, aí o fiscal vai lá olhar, ah, o cabeamento tá ok, o disjuntor tá ok, mas o transformador não chegou, então aí eu já vou avisar o cara, ó, o transformador não chegou, eu não vou te pagar o transformador, não, mas o transformador tá vindo não sei o que, então vamos fazer assim, eu te pago, né, o que você fez no dia combinado e se o transformador chegar, que é um equipamento caro, eu te pago o transformador quando ele chegar, tem previsão contratual pra isso? Se tiver, ok, se não tiver, infelizmente, ele só vai receber no próximo boletim, no próximo ciclo, né, então tudo isso tem que ser de conhecimento, tanto do gestor como da empresa que tá, do gestor, no caso, do contratado e da parte do gestor do contratante também, né, pra que na hora de, porque sempre quando a gente fala em pagamento, é uma questão sensível, né, não é só um problema do financeiro, é um problema que o gestor tem que lidar aí no seu dia a dia, né, controle dos custos e dos prazos e dos pagamentos também. Aí, na sequência, né, o que que temos ainda? a parte de análise e planejamento, desenvolvimento da documentação, né, tem que elaborar, monitoramento e melhoria contínua, isso são todos os, assim, é os processos de gestão de contratos, que são vários, né, e a gente só consegue mensurar estando envolvida nesse trabalho aí e interagindo com as equipes. Ainda, é importantíssimo, né, pra gente fazer a gestão do contrato, a gente tem que conhecer o escopo e muitas vezes o escopo do contrato não tá bem definido. O que que eu tenho que fazer? Quais que são as minhas obrigações como contratado? Eu tenho aí os critérios de aceitação bem claros, eu tenho os limites, né, do projeto definidos, o que que eu tenho que entregar, qual o padrão que eu tenho que seguir, porque o escopo é, e o cronograma são os principais pontos de conflito dentro de um contrato. até existe um, uma pegadinha, né, pra quem estuda aí o PMBOK, que diz qual é a, a, o, o fator que gera mais conflito num projeto, né, aí tem lá a alternativa A, personalidades, da alternativa B, cronograma, alternativa C, escopo, aí você pensa, conflito, o que que gera conflito? São as pessoas, né, aí você vai colocar personalidade, é, temperamento, não é, gente, porque assim, personalidade tem, a gente tem que trabalhar com pessoas diferentes da gente, personalidade diferente, visão de mundo diferente, experiência de vida diferente, e isso não vai gerar conflito dentro de um contrato, nem do projeto, o que vai gerar conflito é se você não tiver as diretrizes bem definidas, não tiver um objeto bem definido, um escopo definido, um cronograma bem definido, então qual que é o item que gera mais conflito? É o cronograma, porque os tempos, né, às vezes não estão bem definidos, aí você calcula mal o tempo que você vai levar para fazer uma entrega, aí o projeto começa a atrasar, o equipamento atrasa, a obra atrasa, começam os conflitos, aí nessa questão, aí vem, lógico, conflito das pessoas, mas assim, se a gente tiver os documentos na mão bem escritos, isso vai, com certeza, contribuir para o sucesso aí do nosso contrato. Outra coisa que tem que estar bem definida é a questão de responsabilidades, sabe? Existe um documento chamado matriz de responsabilidade, quem faz o quê? O que que o gestor, qual que é o papel do gestor, qual que é o papel dos contratados, qual que é o papel da equipe de apoio ao gestor, tudo isso tem que estar bem definido. Então, isso que eu queria, desculpem, eu falando com o microfone fechado, eu queria colocar isso para vocês, que assim, a definição de responsabilidade é muito importante, sabe? Acontece assim, em algumas situações onde eu não tenho a designação formal do gestor. O que que acontece? Professor, alguém pode exemplificar alguma situação? Eu tenho algumas aqui. vou dar um exemplo, não é nem exemplo, mas até que entra uma pergunta nessa questão. A gente, eu, como fui funcionário público, tratava muito dessa parte de... Fala só um pouquinho mais pertinho do microfone, Pedro. É porque eu acho que o microfone aqui está meio ruim. No período que eu fiquei lá no exército, a gente trabalhava muito com a questão da instrução normativa que já tinha definido qual era o papel de cada atuador no contrato. Então, o gestor do contrato, ele tinha já as suas atribuições definidas na instrução, o fiscal do contrato, o fiscal administrativo, o fiscal técnico. No caso do meio civil, por exemplo, essas responsabilidades, elas são definidas no contrato diretamente como algo claro ou tem alguma legislação fora da administração pública que trabalha nesse sentido? Bom, eu posso te contar da experiência que eu tenho ali da Coppel e antes da Coppel, da Camargo, Correia, e eu acho que a maior parte das empresas funcionam assim, tem designações, você tem designação formal dentro da empresa de quem é o gestor do contrato e aí o contrato tem uma equipe gestora que pode ser a parte ali que faz o... Eles chamam agora, tudo virou um nome bonitinho, o back office, aí tem outra equipe lá com outro nome bonito, mas assim, o que é o back office? é o pessoal de apoio, que fica ali, faz a parte administrativa, a parte documental e geralmente ela trabalha, não vou dizer que trabalha para o gestor, mas tipo, ela dá o suporte ao gestor para que ele possa fazer o contrato andar, mas tem que ter uma designação, tem que ter um dono, sempre tem que ter um... a gente chama de interlocutor, porque quando não tem esse interlocutor, isso causa muita confusão ali no dia a dia, aí a empresa que está com problema liga para um, uma hora um atende, outra hora outro atende e acaba que o problema vai se agravando, outra coisa também é quando muda muito de gestor, eu tenho contrato longo, aí está a Mara lá fazendo a gestão do contrato, daqui a pouco a Mara não está mais na empresa ou mudou de área, aí vem lá sei lá o Zezinho, aí o Zezinho não sabe o que que a Mara fez, e aí começa a fazer uma coisa talvez que eu não, que eu já tenha feito ou aí eu saí só que demorou lá três meses até eles colocarem outra pessoa, nesse meio tempo eles foram tocando, aí o que acontece, um problema que eu estaria resolvendo quando o próximo gestor entrar, ele vai estar com três meses de atraso, então tudo isso tem que ser muito bem gerenciado dentro do contrato, até quando a gente muda o gestor, você vai mudar o jeitão ali que a pessoa está tocando o contrato, eu tinha o costume de fazer reuniões mensais, se isso não está bem determinado, o outro gestor pode não fazer reunião, eu não gosto de reunião, eu não vou fazer reunião, aí tem outra pessoa que vai fazer reunião semanal, que também pode ser demais para o contrato, ou quinzenal, mas assim, o que a gente tem que estar atento, cada pessoa vai ter que ter um modus operandi que combine com o contrato e que seja eficiente para aquele contrato, às vezes fazer reunião semanal não é uma boa, para uma equipe grande, e pode ficar improdutivo, mas assim, alguma reunião vou ter que fazer, e essa reunião ela tem que ter começo, meio, fim, tem que ter pauta, e em algum momento eu vou ter que tratar de temas mais difíceis, eu vou ter que escalar os assuntos, então tem que ter uma rotina de gerenciamento de contratos, não importa qual seja ela, vai depender da necessidade de cada contrato. Mara, você falou sobre responsabilidade civil, seria desse gestor ou seria de quem assina? É, o gestor tem responsabilidade civil, inclusive quando a gente fala da administração pública, tem o tribunal de contas que ele é bem específico e ele faz intimação com o gestor, então eu tive, eu vou chamar de oportunidade de responder alguns questionamentos do tribunal de contas, são questionamentos bem severos, bem específicos, tribunal de contas quando ele audita os contratos, ele audita o gestor, audita dentro da hierarquia da empresa o gerente do gestor e vai subindo, ele chega até o diretor e dependendo do questionamento, auditoria, plano de ação, aí daí passa três meses, volta e diz, o que você fez ali com aquela questão que eu levantei, resolveu ou não resolveu, o que você está fazendo com o gestor lá, a Mara estava com o contrato lá, ela errou lá no negócio que tinha que fazer, o que você fez para ela, você puniu ela, você mandou ela embora, a gente vê aí no noticiário que alguns gestores públicos são convidados a se explicar e em alguns casos até o tribunal de contas pode recomendar algumas ações mais pesadas, então assim, contrato com a administração pública para o funcionário público, se ele é gestor, ele tem que estar ciente que ele está com uma responsabilidade gigante nas costas, e aí esse negócio que, ah, o direito de recuso, às vezes não tem como recusar, tipo, você está funcionário lá, você é engenheiro, é funcionário, vai encontrar engenharia, aí eu vou recusar, às vezes não dá, então a gente tem que saber lidar com isso. para o mundo assim, não do poder público, mas privado, empresa privada, o gestor pode ser, por exemplo, responsabilizado no caso de um acidente de trabalho? Pode, junto com o fiscal, se tiver um fiscal, e se tiver, se tiver no caso ali uma fiscalização do CREA, sujeito a multa e outras coisas, o gestor tem que estar ciente das responsabilidades dele. Tem até um curso, né, de gestor de contratos que eu lembro que eu fiz, tem no Tribunal de Contas, tem uma, se vocês entrarem no site, né, do Tribunal de Contas, eu geralmente olhava ali o do TCE Paraná, lá tem toda uma programação, né, de cursos para gestores e tem documentos ali que não servem só para administração pública, né, mas é bom para ter ciência, né, da responsabilidade que é administrar o contrato, né, até inclusive questão de auditoria interna, todas aí, mesmo quem não trabalha com a administração pública, tem área de auditoria na sua empresa, com certeza, auditoria interna, auditoria contábil, né, o gestor que liberou o pagamento, por que você liberou o pagamento se não estava pronto? Quais os critérios que você usou? Quem assinou contigo essa liberação? O fiscal sabia? Então, assim, por isso que é importante alguns instrumentos, né, você vai colocar instrumentos para se proteger, quais são os instrumentos? Um boletim de medição assinado pelo fiscal, um relatório de desempenho assinado por um técnico também, você tem que colocar instrumentos que comprovam que você não está fazendo a gestão de contrato sozinho, não é da sua cabeça, você tem pessoas que estão cientes do que está acontecendo, se você está pagando um serviço ou um produto, é porque, de fato, aquilo foi entregue. E como que a gente faz isso? Quando tem uma fiscalização, uma auditoria, ou uma fiscalização pública, né, de um tribunal de contas ou de um CRE, alguma coisa assim, é você documentando, né, são as evidências, a gente não gosta, né, não sei se tem algum auditor aqui, ninguém gosta da auditoria, né, todo mundo quer ser auditor fiscal para ganhar bem, mas ninguém gosta do auditor, né, por que que é auditor? É aquele cara chato lá que está achando não conformidade, o que que ele quer saber? A palavrinha que o auditor gosta, eu quero evidências, né, então a gente como gestor, a gente tem que gerar evidências, quando você gera evidências, você está fazendo um bom trabalho, né, pode falar, José Carlos. Ah, sim, evidências objetivas, eu também já fui auditor, né, quando funcionário público, né, já fiz muitas auditorias, auditei muito, e na aviação civil, né, eu trabalhei um bom tempo também em engenharia de manutenção, né, de aeronaves, além da aeroespacial, realizando ensaios, manutenção, e na aviação civil, eu já tive, já passei por isso, né, por auditorias, né, inspeções da ANAC, e quando havia algum incidente, graças a Deus, que só foram incidentes, né, não acidentes, né, na minha época, né, na minha temporada, e com os meus sistemas, né, porque eu fui responsável numa companhia aérea, né, particular, civil, não por um sistema, mas por vários sistemas, então, quando havia algum incidente com a aeronave, e, é, cujos sistemas estavam relacionados a mim, eu tinha que responder a ANAC, né, então, eu tinha que fazer toda, eu fazia toda uma investigação, inclusive da conduta da aeronave, né, como era, com quanto de peso a aeronave decolou, de onde, condições atmosféricas, condições de pista, dependendo das circunstâncias, eu mandava retirar, remover imediatamente o gravador de voz e o flight recorder, né, para fazer a transcrição dos dados e entregar na minha mão, né, para investigar o que houvera na operação da aeronave, né, e, ou, depois também do sistema, eu ia até a aeronave investigar o sistema, o que que havia acontecido, o que aconteceu, qual foi a causa, como aconteceu, e aí, eu fazia um relatório, né, então, eu atuava como um investigador, um delegado, e aí, eu tinha que apresentar a ANAC um relatório escrito detalhando o que houvera e quais seriam as providências, né, necessárias para evitar o incidente, o problema não foi do sistema em si, o problema meu, né, responsável, o José Carlos não cumpriu o tal boletim de serviço, e tal, não, era a conduta, a operação da aeronave, má conduta da aeronave, mas eu respondia, eu colocava tudo isso aí lá, né, não apontava quem foi a culpa, eu colocava as evidências objetivas, né, do que houvera e quais seriam a sistemática para evitar que aquele incidente se repetisse, e também já foi chamado até na Receita Federal, lá na, nos Portos Secos, né, que é o troco, eu fui responsável, né, pelos trabalhos, né, de substituição, troca, né, de um conjunto, né, de três chipsets, de trem de pouso e de um Boeing 767, aquilo é gigantesco, e foi até aí no Rio, aí, aí no, no Galeão, no Parque da Vale, né, que o trabalho foi realizado, então, só que na hora de devolver, não colocaram o que eu havia, né, determinado na documentação técnica, e quando chegou no Porto Seco, o Porto Seco, não vai para o Canadá, né, esses trem de pouso removidos, e cada dia de atraso era uma multa vultuosa, algo de 50 mil dólares, então, aí eu tive que, isso não é problema meu, é o problema de compras que não colocou como eu havia determinado, aí, pularam miudinho, e aí não conseguiram convencer a Receita Federal, né, o Porto Seco, e aí, o Porto Seco, disseram a eles, não, eu só vou avaliar a condição se um engenheiro responsável pelo sistema vier aqui e explicar-me, né, da documentação, aí eu fui, tive que ir até lá, até Guarulhos, no Porto Seco, levar todas as documentações e mostrar para eles, né, que a falha não foi de engenharia, a falha foi de compras, e, ah, eu vou colocar isso aqui, e aí, eu convenci a eles, que poderia ser um contrabando, algo que não estava previsto, e aí eu mostrei a ele, né, que só haviam, é escrito errado, aí, a compras retificou as documentações, conforme eu havia prescrito, e aí eu fui lá, aí expliquei a eles o que era, quais estão as partes do trem de pouso, lá na caixa, em loco, né, ali, blá, 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 não, eu tive que, eu levei o auditor da Receita Federal lá na caixa do trem de pouso, e, ah, esse número aqui, parte number tal, número de série tal, aí, ou, confere, ah, esse aqui, você vai elencar, aqui, esse aqui, aí eles se convenceram, a delegada lá, tal, ô, José Carlos, muito obrigado, e tal, tá tudo certinho agora, então, assim, eu também já passei por isso. Você já tinha documentado, né, porque o que aconteceu, se você não documenta, porque a gente passa com muitos processos no nosso dia a dia, quantos processos passam, né, na sua mão, e-mails, inclusive, quando, houve a Auditoria do Tribunal de Contas, eles pediram evidências, né, aí você manda um e-mail, ah, o e-mail tá aqui, aí no e-mail tava escrito, assim, sobre a multa, né, uma coisa de multa lá, que tinha, aí diz assim, ó, essa multa tem reajuste? Não, a multa não tem reajuste, ela é 5% do valor venal do contrato, não é reajustável, aí, aí eu peguei, liguei, né, pro financeiro e confirmei, ó, como que tá aí a cláusula de reajuste, não, a multa não tem reajuste, daí eu falei, ok, daí eu peguei e escrevi, né, pra contratada, ó, a multa é tanto e não tem reajuste, e mandei, aí o tribunal falou, ué, por que que a gestora não quis reajustar a multa? Tipo assim, não é que eu não quis, né, tipo, eu não precisava ter reajuste, não tava previsto, só que assim, eles pegaram o meu e-mail e viram aquilo, aí eu tive que, não, olha, aí recorta o contrato, né, a cláusula do contrato da multa é essa aqui, não tem previsão de reajuste, tem o entendimento, mas cadê o entendimento com o financeiro? Não tem, né, porque eu só liguei, né, ah, mas então, né, eu não conformo, tipo assim, tem que evidenciar, lógico que, assim, a gente sabe que a auditoria é importante, até porque existem, né, regularidade, se não precisava ter auditoria, mas a gente como gestor, quando você tá com muita coisa, muitos contratos, às vezes você deixa passar alguma coisa, e é bem essa coisa aí que pode trazer o problema, né, então, quanto mais a gente gerar documentos, por favor, melhor, né? Exato, é, porque nessa, 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 nessa tarefa que eu, nessa incumbência, né, que eu fui eleito, né, para trocar o trem de pouso, antes eu tive que fazer uma avaliação, né, dos três conjuntos do trem de pouso, antes dele chegar, antes de assinar o contrato de compra, né, é, então, aí vieram três pastas gigantescas, volumosas, né, com todas as especificações, os requisitos do trem, né, os part number, né, de cada componente controlado, não controlado, é, o número de série, e aí eu passei madrugadas, inclusive, analisando aquelas pastas, folha por folha, né, porque tinha um contrato, né, então você estava fazendo uma compra, né, assim, uma base de troca, e aí, é, não estava vindo aqui, né, de São Paulo, estava vindo do Canadá, né, e, então, eu tive que avaliar folha por folha, e, e não é que eu encontrei uma discrepância, e o que é isso? É, aí, não, não achava rastreadibilidade em lugar nenhum, quer dizer, poderia ser um conector, já pensou, o trem de pouso vem lá do Canadá, por navio, aí chega aqui, aí, quando vai montar o trem de pouso, aquele conector não bate, não casa, e aí, o avião não voa, e você vai pagar a multa, não, você assinou o contrato, ainda bem que não voa, né, imagine, um conector, um trem de pouso com problema, né, imagina, pois é, o trem do aeronave vai ficar no chão, pois é, e aí, depois vai devolver o trem de pouso, uma multa feroz, né, então, assim, então, aí entra a questão do reliability, né, isso aprendi lá na Embraer, reliability, responsabilidade civil, né, e aí, então, aí, eu acionei, acionei a Boeing, lá em Searo, nos Estados Unidos, ninguém soube explicar, aí, acionei a Boeing, aqui, um representante em São Paulo, também não souberam explicar, aí, liguei lá no Canadá, que é o fornecedor, lá em, em Quebec, e aí, falei com o diretor técnico, e aí, expliquei a situação para ele, enviei por fax, né, para ele, enviei por e-mail, né, toda aquela parte da documentação duvidosa, né, onde havia uma descontinuidade, e aí, ele também não soube responder, e aí, mas aí, eu já tinha comunicado ao meu diretor técnico, né, olha, assim, aí, fica frio, Jota, fica frio, mas quem ia colocar o carimbo de aceite da parte de engenharia, era eu, José Carlos, era você que estava com a responsabilidade civil, e eu seria o culpado, é, pois é, né, aí, de jeito nenhum, o diretor depois não vai falar para mim, onde é que está escrito, o diretor fala, não, fica frio, onde é que está escrito, não, aí que eu fiz, aí, olha, foi um rebuliço danado, e aí, até que, o representante aqui em São Paulo também, como entrou no circuito, e aí conseguiu encontrar, né, o link que faltava, ali para aquela página, naquela especificação, ah, não, isso é por isso, isso é só, apenas uma folhinha, né, o que não estava lá na documentação, aí, explicando onde é que continuava, tal, agora sim, agora fechou, aí sim, aí eu liguei para o, lá para o Canadá, passei a cópia para ele, inclusive desse documento, liguei para a Seara, né, acho que já tinham sido avisados também pelo representante aqui, né, que estavam preocupados, né, o que é isso, né, não sabiam responder também, né, aí, aí sim, aí eu comuniquei ao meu diretor técnico também, olha, agora sim, tá ok, eu encontrei essa disparidade, agora sim, aí coloquei o carimbo lá, né, aceito, pode fechar a compra, né, porque nada mais, nada menos do que um milhão e duzentos mil dólares, já pensou? Como é que eu ia pagar isso? não, eu ia pagar, não, e o problema, o problema todo é, é, é que daí se passa abatido, quando tivesse a auditoria lá da Receita, você não saberia explicar, e com tanta propriedade, então, às vezes, é bom ser detalhista, né, e chato, né, o chato, às vezes, tem suas vantagens. Eu sou virginiano ainda por cima, né, então, eu vou lá nos mínimos detalhes, né, é isso mesmo. O Jorge, o Té, ele quer falar, Jorge? Dá uma mãozinha. Era, 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 era para fazer um adendo aí, ó, na sua fala, e a do, José Carlos, do seguinte, é que, o que eu acho que é muito interessante, Mara, é que a gente precisa, é, criar, ações punitivas para que a gente faça a coisa certa, né? Tem uma, uma história aí, de uma aula que eu assisti, de Humanidades, que fala da história do Anel de Giges, que é uma coisa de Platão, e fala do, você ficar escondido, né? Ninguém sabia o que você está fazendo, o que você poderia fazer, o que você faria se conseguisse ficar invisível, ninguém soubesse o que você está fazendo. Então, o que o José Carlos falou, é uma coisa muito interessante, né, porque você, é, esse compromisso com fazer o que é certo, não é? Eu participei de uma live no outro dia, que falava disso aí, na administração contratual, que uma das coisas que a gente deveria praticar, era a desculpa sincera, e a desculpa sincera, ela não existe no mundo da construção, né? Você não tem desculpa sincera, você não vai lá e diz que errou, isso que o José Carlos tudo falou aí, todas essas coisas, e você falou as questões do TCU, e tudo mais, então você tem que ter alguém fazendo uma coerção, você tem que ter um órgão coercitivo, punitivo, porque se você soltar a mão, o cara não faz, entendeu? Ele não vibra o concreto direito, fica tudo ao violar, né? Tem coisa simples, né? Vamos pensar assim, numa coisa corriqueira, né? Fazendo uma reforma em casa, aqui no apartamento, ah, pintar o quarto, né? Pintar o quarto do filho, uma coisa muito simples, aí você vai pintar, aí você tira lá, os móveis que estão ali, aí tem um móvel que está na parede, preso ali, né? Está achumbado, aí você, pô, eu não quero mais esse móvel, vou tirar, vou refazer, aí tirou, na hora que você tirou ali o parafuso de sustentação, ao invés de sair o parafuso com a bucha, sai um pedaço da parede, né? Não sei se já aconteceu com alguém, você pensa, pô, o que está acontecendo, né? Tipo, sai um pedaço, não tinha que sair só o prego, o que acontece? Faltou, faltou o quê? Faltou concreto, né? Ali no, na hora de sementar, eles botaram um monte de areia, só um pouquinho de concreto, aí vai, né? Mais barato e tal, você faz o prédio, está morando no apartamento, 10 anos, 20 anos, não vai cair o prédio? Claro que não vai cair o prédio, mas alguém fiscalizou o traço do concreto? Geralmente, obra civil, quem é engenheiro civil, eu não sou civil, né? Eu sou da elétrica, mas a gente sabe um pouquinho. Tem um teste que você faz para fiscalizar o traço do concreto, tem teste de, que você faz lá, quando você vai comprar aqueles suportes, né? Para os equipamentos lá, que tem pré-moldados, tem teste que você faz para ver se o concreto que está sendo usado ali vai aguentar o peso, né? E, às vezes, na construção civil, ali, vamos supor, quando a gente está falando de construção residencial, né? Para edifício, comercial, ou para residência ou casas, você saberia fiscalizar, né? Eu comprei um terreno, daí vou fazer minha casa, eu não vou saber fiscalizar esse concreto, vou ter como contratar alguém que saiba fazer isso? Então, o que a gente espera? A gente espera que a construtora faça o certo, porque, às vezes, não faz, né? Sim. O que acontece? É quem ficou com ônus, é quem comprou, né? Passou a garantia lá, teu período de reclamação acabou. Aí, a gente sabe o que agora, né? Com essa experiência. Que o concreto ali da tua casa não é tão bom, né? Quanto você pensava, né? Você comprou um apartamento bom, foi caro, mas ali, de repente, na hora de fazer, eles optaram por alguns atalhos. E isso é muito ruim, né? Quando a coisa é prejuízo, assim, cosmético só, ainda tudo bem, né? E se tem alguma coisa mais grave, né? Quem que é responsabilizado por isso? Ó, você falou que é da área de elétrica, né? Então, eu vou te dar um dado de elétrica. Quando você faz um cabo, você usa uma coisa chamada nego de fumo. Você já ouviu falar, né? Você coloca no revestimento e tudo. Se a quantidade de nego de fumo, ela é maior do que deveria, ele dá perda de isolamento. Se você fizer uma compra de cabos, digamos que você está comprando cinco quilômetros de cabo, e aí você não vai fazer teste por 100%, tá certo? Você vai fazer teste por amostragem. Já pensou se passa um desses lá, você instala e liga? Há um problema, né? Então, o que eu estou querendo comentar, do que o Zé Carlos falou, né, que é o que você está falando ali de definição de responsabilidade, né? É que é muito interessante que isso seja internalizado, não é? E eu não estou te falando para falar mal de brasileiro, de qualquer outra nacionalidade aí. Mas para falar de gente, né? De compromisso, né? Porque a gente tem um órgão que, como você se certificou aí, né? Pelo PMI e tudo mais. E a gente usa uma referência, né? Eu costumo dizer que a gente se certifica pelo PMI. Eu ainda não fui lá fazer a minha prova, né? Não tomei coragem. E o que acontece? A gente está num padrão que não é o do Brasil, né, Mara? Aquilo não é padrão de brasileiro. Você tem que fazer a prova pensando que você é um americano. Porra, como é que eu vou fazer isso depois de estar trabalhando há 40 anos? Como é que eu vou fazer essa violência cerebral? Então, isso para mim é uma dificuldade. Eu te confesso. É que não, o PMI, a prova, né? Abrindo um parênteses aí, a gente está... Quero avançar um pouquinho antes de acabar a aula. Mas, assim, no PMI, o gerente de projetos, ele é um super-homem, assim, uma super-mulher-maravilha, né? Ele pode tudo. Ele pode embargar o projeto. Ele vai ser o cara que vai... Como se fosse uma figura, assim, do cara... De repente, você trabalhou na empresa, você é gestor daquele projeto, você tem autonomia para pegar a equipe e optar por quais profissionais você quer na tua equipe, cronograma, paga, não paga. E a gente sabe que na prática não é assim, né? Tem hierarquia da empresa, tem diretores, tem gerentes, tem equipes, e tem gerentes que têm equipes de trabalho, nem sempre ele vai ceder alguém da equipe dele para trabalhar no teu projeto, no teu contrato. Aí você vai ter que negociar com os gerentes funcionais, você vai ter... Será que na tua empresa tem uma designação onde ele dá poder para o gestor dele poder chegar no funcionário e pedir? Eu estou com um pepino de contrato lá que eu preciso pagar esse contrato hoje. Aí eu posso, como gestor, chegar lá no financeiro e falar com o gerente do financeiro, cara, me ajuda, libera isso aqui? Às vezes, não. Dependendo da empresa, não. Eu não consigo nem conversar com ele. Ele vai querer falar com um outro gerente. E se eu sou uma pessoa que sou gestora de contrato e não sou gerente, eu posso ir lá chorar lá, o cara não vai me atender. Então, isso é muito cultural, assim. Então, essa parte de gestão de contratos e gestão de projetos, ela tem que estar bem amadurecida na empresa para que as pessoas entendam, não só o gestor de contrato, mas as outras pessoas, as outras partes da empresa entendam que o problema de gestão de contratos e de gestão de projetos é um problema da empresa, não é só do gestor. Entendeu? E tem gente até que não gosta do gestor. Ah, a pessoa gestora ali agora está se achando, né? Porque daí você começa a aparecer mais, você está mais em reuniões, às vezes você viaja por algum motivo, aí tem uns que, pô, olha lá o cara, olha lá, está gestor de contrato, agora está se achando. E às vezes você está socado de trabalho, trabalhando dez vezes mais, ganhando a mesma coisa, né? Porque às vezes não tem nem gratificação por ser gestor, mas além de você não ter a formalização, ainda tem a questão interna, né? Então é muito, assim, delicado, tem que ter um perfil, mas assim, para quem encara, eu acho que é mais coisa boa do que ruim, você tem uma notoriedade dentro da empresa, você vai ter visibilidade, você vai poder interagir em algumas esferas diferentes, então é, assim, é uma missão, né? Então acho que todos que estão aqui devem estar com essa missão, né? Interessados, ou já estão com a missão, ou querem ter, né? E eu acho importante aí a gente saber de tudo que envolve, né? E ainda falando aqui, né? Sobre responsabilidade, né? Gestão de conflitos. Pelo PMI, o que diz lá? A delimitação de responsabilidade precisa, ajuda a prevenir mal entendidos e conflitos. É o que eu acabei de falar para vocês. se eu tenho responsabilização dentro, né? Os papéis definidos, eu vou prevenir mal entendidos e conflitos. Podem existir? Podem, mas vão ser melhores geridos. Porque conflitos sempre a gente vai ter. Quem não tem conflitos, só quem não faz nada. Mas o conflito, ele existe, mas a partir do momento que eu tenho os atores ali bem definidos, as responsabilidades, eu vou conseguir gerir melhor esse conflito e resolvê-lo. E quando você tem isso definido, você pode estabelecer coisas realistas, prazos realistas, atividades, né? Eu tenho atividade X que eu preciso cumprir, aí me dá uma pessoa para fazer, eu sei que não vai dar. Aí você vai começar a poder ter um entendimento melhor, né? do contrato, pra que o cronograma não atrase, pra que o orçamento não extrapole. Então, as responsabilidades, elas são essenciais aí pra que o contrato tenha um sucesso aí e o mínimo de conflitos possíveis, né? Dentro de um contrato que, às vezes, é um contrato complexo. A gente, ainda falando, né, da parte de contratos, o cronograma é essencial, cronograma de entrega, a gente tem que estabelecer marcos, tem que estabelecer recursos pra executar as atividades do cronograma, tem que ter um monitoramento do cronograma, nós já temos o cronograma lá e ninguém olhar no cronograma, não ver se tá sendo cumprido ou não. Então, o cronograma, ele é um instrumento, inclusive, pra fazer a própria gestão, né, de prazos, pagamentos e recursos dentro do projeto. A parte de recursos que nós falamos ali, o que que é planejamento de recursos? Você saber que você, como gestor de contrato, não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir pagar, não vai conseguir ir na obra e olhar a obra, não vai conseguir resolver alguma questão jurídica, então você tem que ter dentro do contrato uma equipe de suporte e que você possa lançar mão quando tiver alguma questão que não esteja ao seu alcance, porque, às vezes, você é um engenheiro e o gestor do contrato, alguma questão de engenharia você vai conseguir resolver sem problema, mas uma questão financeira de equilíbrio econômico financeiro, uma questão jurídica, você já não vai poder conseguir resolver, vai precisar da sua equipe de apoio, isso é importante e tem que ser pensado quando você tem um contrato pra se administrar. pra você ter um sucesso aí nessa gestão, a gente tem que trabalhar com o pensamento sistêmico, né? O que é o pensamento sistêmico? É você saber adequar as suas ações às condições de contorno, porque muitas vezes o que acontece num projeto, num contrato, as condições mudam e como que você vai evitar essas mudanças? Às vezes não tem como evitar, pode mudar a lei, pode mudar um prazo, pode ter um embargo, o que que acontece? Pra você gerir isso, você tem que ter um pensamento sistêmico, o que que é o pensamento sistêmico? É você reconhecer, avaliar e responder as circunstâncias dinâmicas no âmbito e ao redor do projeto, e a gente pode também pensar no contrato de forma holística para influenciar positivamente o desempenho do projeto. O que que é isso, traduzindo assim de uma forma mais prática? É você avaliar o cenário que você está inserido, avaliar a cultura da sua empresa, o tamanho do problema e às vezes ter que pedir ajuda, escalar esse problema, pedir uma opinião do seu gestor, ter uma reação adequada e saber que sempre vai ter mudança, porque o projeto e o próprio contrato, ele é dinâmico, você delimita algumas condições, mas as condições podem mudar ao longo do que a gente está cumprindo e a gente vai ter que saber lidar com isso, muitas vezes você vai ter que lidar com o aditivo contratual, o que que pode acontecer? Ah, mudou a lei, agora o domicílio do meu fornecedor tem que ser o mesmo domicílio que eu vou entregar, ele vai ter que abrir uma filial, mas no meu contrato não está previsto filial, como que a minha empresa não consegue pagar para ele se ele não tiver uma filial lá na cidade? Aí você vai ter que ajudar o fornecedor a abrir uma filial, vai ter que fazer reunião, vai ter que fazer um aditivo de contrato de uma coisa que você não sabe, como que abre uma filial? O que que precisa? Tem que ter, vai mudar código fiscal? Então assim, a gente tem que estar preparado para lidar com essas incertezas, e isso é você ter o pensamento sistêmico, você saber que um contrato, ele não vai ter só coisas, pode ser um contrato de engenharia, mas ele pode ter algumas coisas que não envolvam só engenharia, e você tem que pedir para, ajuda, né? Acho que assim, a gente tem que ser humilde e pedir ajuda, nem tudo, eu sei tudo, eu sei algumas coisas da minha área de formação, da minha experiência, mas eu vou me deparar com alguma questão que eu não sei. Gente, a conversa está muito boa, passou o horário aqui, eu vou pedir para vocês cinco minutos, para quem puder ficar, para a gente terminar aqui os slides, mas assim, quem tiver compromisso, eu entendo, eu quero terminar, e eu acho o seguinte, assim, muito legal a participação de vocês, a gente aprende muito, né? E muito bom o nível da turma, muito nível elevado, todo mundo com experiência, todo mundo com vivência, e... Então, assim, gente, a gente venceu aqui a parte de especificação, né? Do trabalho, objeto contrato, parte relatória e desempenho, falamos um pouco, falamos um pouquinho de preços e condições, critérios, agora a gente tem que falar um pouco do quê? Também, o importantíssimo, garantias, né? Seguros, que não foi falado ainda, né? E essa parte aqui, que a gente falou rapidamente, e alguém perguntou a parte do gestor, né? A gente comentou muita coisa, gestor, o que que é? O empregado formalmente designado, né? Tem que ter essa formalização, é importante para que a gente possa ter visibilidade dentro da empresa e possa pedir coisas para as áreas, porque se não tem essa designação, muda, tem que ter formalização. E aqui, a gestão do contrato, é o que que é? São as, a gente pode chamar até de comissão, né? Comissão de fiscalização, pode ser uma comissão de gestão, tem que fazer uma equipe de gestão, né? Não queira fazer tudo sozinho, não dá. Aí tem algumas ações recomendadas, que seria aqui reuniões de acompanhamento, gestão das entregas, gestão dos pagamentos, tudo isso a gente já conversou aqui, né? A parte de comunicados, relatório de desempenho, muitas vezes, se eu sou gestora do contrato de uma empresa que está prestando um serviço, talvez eu tenha que gerar um relatório de desempenho. Se eu sou gestor e quero ver a minha contratada, eu tenho que avaliar esse relatório recebido, né? A gestão das mudanças e pleitos, evidente, sempre vão existir algum tipo de solicitação que a gente vai ter que avaliar. E a parte aqui que eu queria falar para vocês, importantíssima, né? A parte dos seguros, sabe? Seguros e garantias, tem alguns exemplos aqui de cláusula, não quer dizer que isso aqui vale para tudo, mas assim, em contratos de EPC, né? E de engenharia, é usual a gente estabelecer estabelecer alguns seguros e garantias que são usuais. Eu coloquei alguma aqui. Garantia de fiel cumprimento, né? De 10% do preço total do contrato. Garantia técnica dos serviços executados, 5%. E existem aí empresas no setor que fazem esse tipo de seguros. Até com... Aí é importante como a gente, quando você está contratando, exigir essa pólice de seguro, né? Esse aqui são exemplos de algumas cláusulas que podem estar nesse formato. A gente tem aqui a garantia técnica, que também pode ser exigida, a parte de serviços técnicos, tem que ser pedido. E quem trabalha, assim, em empresas que tem uma estrutura maior, vai ter uma área de seguros que vai recomendar algum tipo de seguro para o serviço que você vai contratar ou para o produto. É importante que o gestor tenha conhecimento de onde que está essa pólice de seguro, se ela existe, se ela está válida e porque também é um item passivo de auditoria. Você vê quanta coisa que o gestor tem que saber, né? Então, aqui é um exemplo, né, de cláusula de garantia e seguro para um contrato de infraestrutura, por exemplo. Tem esse seguro aqui que é bem usual, que é risco de engenharia das obras civis, instalações e montagem, seguro de acidente de trabalho, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil para obras civis, previsto de montagem, seguro de riscos diversos para máquinas, equipamentos, móveis estacionários. Então, você vai colocar aqui dentro do que você vai contratar, qual que é a sua necessidade e vai incluir essa pólice de seguro como um requisito para a contratação. aqui só voltando, né, dos processos, a gente já falou agora, agora vamos entrar na parte de fiscalização, na seleção de fornecedores aqui, que eu já tinha comentado antes, que é isso para quem vai fazer a pré-contratação, né, que essa também é uma parte importante do processo. Se a gente tiver a oportunidade de participar disso, tem alguns critérios que têm que ser seguidos. como eu falei, algumas vezes os contratos não são, você herda o contrato, né, o contrato já vem prontinho com tudo, aí você tem que fazer a gestão dele. Mas se você tiver a chance de elaborar um contrato e participar do pré-contratação, tem algumas boas práticas que são recomendáveis que estão aqui. Seria a seleção dos fornecedores, a elaboração do termo de referência, como eu já falei, né, para as propostas, e os critérios para a seleção das propostas. tem que estar claro para os proponentes, tá? Se ele está sendo desclassificado, ele tem que saber o porquê que ele está sendo desclassificado, e se a proposta dele está incompleta, né, ele tem que ter um termo de referência para ser transparente com todas as empresas que estão participando. A parte de fiscalização contratual, como eu já falei para vocês ali, tem um fiscal de contrato que seria um empregado, é importante essa questão da formalização, sabe, gente, é designado formalmente para subsidiar esse estilo gestor do contrato. O ideal seria, assim, no mundo ideal, o fiscal trabalha junto com o gestor e resolvem algumas coisas em acordo e ele apoia o gestor de contrato. O fiscal operacional de campo e o fiscal documental, pelo menos essas duas figuras para dar suporte para o gestor. Um para a parte de fiscalização documental, processo administrativo e um fiscal operacional que seria um engenheiro ou um técnico para ver a entrega desse serviço como está e o gestor aí como interlocutor. E as reuniões podem eventualmente trazer o fiscal documental ou trazer o fiscal operacional, mas quem convocaria essas reuniões seria o próprio gestor, se forem assuntos relacionados ao contrato. se for assunto relacionado à obra ou a uma outra questão, daí com certeza pode ser aí outras pessoas convocarem a reunião, mas aí é importante que o gestor participe sempre dessas reuniões. Bom, exemplos, a gente tem empreendimentos no setor elétrico, por exemplo, a usina de Itaipu é a usina uma das maiores do mundo, tem essa e tem a lá da China, a Três Gargantes, que também eles ficam ali, uma é a Itaipu é maior em energia gerada, outra é maior em extensão, mas enfim, a Itaipu com certeza é uma das grandes usinas do mundo e ela foi construída em 1975, imagine a quantidade de processos, de contratos que foram envolvidos para construir uma Itaipu, então a gente sabe que uma hidrelétrica em média gera aí por baixo uma média entre 50 e 100 contratos de serviço, às vezes até mais, uma estrada de ferro ou uma subestação gera também uma quantidade gigante de contratos, então você vai ter que contratar pessoas, vai ter que contratar serviços e às vezes mais de um contrato fica na mão de uma pessoa, a pessoa é gestor de um, dois ou três contratos, então por isso que é importante a equipe de apoio, então aí quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no site da Itaipu, é bem legal, tem a parte de contratos, quem não conhece a usina, eu até recomendo aquela visita técnica, é muito bacana e é um passeio também, para quem for para a Foz do Iguaçu, eu fui lá acho que umas três vezes e iria novamente se me convidasse. Bom, tem a subestação Foz do Iguaçu também, que é uma subestação, se não me engano é uma das maiores aqui do Sul, esse não é o maior do Brasil, também é lá e também está ligada com Itaipu, então é também um empreendimento que você tem aqui a parte da obra, olha aqui como que era, você vai ter que contratar o cara para fazer a terraplanagem, pode ser a mesma empresa, pode, mas mesmo essa empresa ela vai subcontratar outras áreas, então a empresa que eu contratar para fazer a subestação, ela vai ter subcontratadas, uma civil, uma que faz a montagem eletromecânica, vai ter de repente a Siemens ou a GE ou a ABB para entregar os equipamentos e fazer o comissionamento, então o que vai ter na mão do gestor de contrato? Interagir com todas essas empresas, às vezes se você for gestor de mais de um contrato, vai ter que ter apoio aí de outras pessoas, o fiscal vai ter que estar muito junto contigo, fiscal da civil, fiscal da elétrica, para você fazer uma boa gestão. A gente falando aqui um pouco também mais curiosidade, o complexo de Cotia, que eu tive a oportunidade de ser gestora do contrato por mais de três anos, mais ou menos, então ele tem treze parques com 149 aerogeradores. Nesse complexo aqui nós tínhamos um contrato que era de construção primeiro, que envolveu daí a a WEG que fez um turnkey e depois tínhamos um contrato da operação e manutenção da usina, que aí a WEG estava, depois foi uma outra empresa que assumiu, mas assim, você tem treze parques, cada parque é um CNPJ diferente, é como se fosse três empresas com uma contratada, isso dá um trabalho gigante assim para o gestor, é um contrato, só que é um contrato com treze CNPJs e na época da WEG eram treze contratos, mas para uma pessoa só, isso junto com outras coisas, que às vezes a gente não pode parar tudo o que você faz para ser gestor do contrato, geralmente o gestor do contrato acumula a outras funções, é muito comum, ou se ele é gestor de contratos, ele é gestor de mais de um contrato, aí complica, mas gente, o que eu tinha para falar para vocês, desculpe correr aí no final, se não, a gente não vê esse conteúdo, tem muita coisa para falar, dá para falar até mais de um dia, agradeço aí a paciência de vocês, a atenção, a participação de todos, foi um prazer. E aí Legenda Adriana Zanotto